Bom dia, boa tarde pessoal. Meu nome é Thales Veríssimo Lima, sou advogado, sou atirador de esportivo e mestre em Direito Constitucional, especialista em algumas áreas do Direito. O vídeo de hoje é uma promessa que eu já fiz há alguns dias e hoje finalmente parei para conversar com vocês sobre isso. Eu vou transmitir simultaneamente para o Instagram e para o meu canal do YouTube. A qualidade do YouTube vai ficar um pouco menor porque eu estou transmitindo pela webcam do notebook e é mais simples do que a câmera frontal do celular que está transmitindo no celular. Bem, como eu disse, o vídeo de hoje é para falar sobre o PL 3723, que foi remetido da Câmara dos Deputados para a CCJ do Senado. Eu fiz algumas, várias anotações no PL e vou ler algumas, entretanto não todas, apenas o que eu achar interessante e porque, ao final, eu pretendo colocar uma posição minha se esse esse PL deveria ter sido aprovado conforme veio da Câmara sem nenhuma alteração, logo lá naquela primeira reunião ainda o ano passado, na última reunião da CCJ o ano passado, ou se foi uma boa estratégia fazer todas essas alterações conforme está sendo proposto diversas emendas, algumas que garantem mais direitos, outras que restringem diversos direitos também. Então, esse primeiro vídeo será para falar apenas do projeto de lei 3723 conforme foi enviado da Câmara para a CCJ do Senado, que está na relatoria agora do senador Marcos Duval. Então, vamos aqui iniciar. O projeto, vou mostrar aqui a vocês, 3723, ele tem diversos conceitos. Inicialmente, logo no artigo 1º, onde trata das disposições preliminares, vem um dos motivos que teria sido eliminado a maior controvérsia atual. Logo no parágrafo 1º do artigo 1º, diz o seguinte, as disposições deste artigo não se aplicam às armas de fogo das forças armadas e auxiliares, bombeiros no caso, e polícias, que são as forças, os bombeiros e as polícias são forças auxiliares das forças militares do Exército. Então, SPL 3723 não se aplicaria às polícias. Aí, da Agência Brasileira de Inteligência, do Departamento de Segurança Presidencial da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, bem como que constem dos seus registros próprios. Então, logo no parágrafo 1º, do artigo 1º, já se teria eliminado aquela controvérsia que a esquerda está criando com relação às munições marcadas, que está sendo o problema mais grave agora e que praticamente inviabiliza o tiro desportivo para os atiradores. Por quê? Porque quando se está em uma sessão de tiro, ou mesmo em uma competição, diversas cápsulas, e eu vou mostrar aqui o que são cápsulas, eu vou aproveitar o vídeo e vou mostrando os diversos equipamentos que é composto o tiro desportivo, insumos, enfim, vou discorrer e mostrar o que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Cápsulas nada mais são do que isso daqui, que são os estojos. Esse daqui é um estojo de 556x45 de fuzil, esse daqui é vazio, claro, esse é um estojo de 357 Magnum, isso é uma cápsula, e esse é um estojo de 380, calibre 380. Então, o que é que ocorre? Quando se está em uma sessão de tiro, em uma competição, a medida que se dispara, o projétil é lançado por força dos gases expansivos da explosão, que ocorre dentro inicialmente das cápsulas, e aquela cápsula vazia nas armas semi-automáticas e automáticas são ajetadas da arma para que a próxima munição seja alimentada. Então, essas cápsulas voam por toda a pista e aí fica praticamente, é impossível praticamente conseguir recolher todas as cápsulas que são gastas numa sessão de tiro. Primeiro porque voa por todo canto e aí quando há a imposição legal de marcação, aquela marcação, aquela numeração da cápsula fica vinculada à pessoa que adquiriu aquela munição, no caso o atirador. Então, passaria a ser crime, e é esse o problema que está, passaria a ser crime alguém se apropriar daquela munição, daquela cápsula ejetada. Por quê? Porque estaria numerada e vinculada a uma pessoa. Então, o atirador, principalmente a polícia, isso numa situação de um clube, já é um problema muito grave, porque o atirador teria que catar todas aquelas munições e misturar com outros atiradores que percorreram a mesma pista. Vocês têm diversos vídeos meus aí atirando em pistas no clube. Então, já seria um problema ter que catar todas as munições em um ambiente controlado, que é o ambiente de clube de tiro. Imagine aí a polícia, ou qualquer que seja a polícia, ou mesmo o exército, em uma situação de confronto, onde o criminoso atira de volta lá na polícia, com o objetivo de, obviamente, abater o soldado da polícia, e aí o policial tem que ter a preocupação de catar aquelas cápsulas, porque estariam marcadas no seu registro, com a numeração vinculada ao seu registro, e aí poderia, futuramente, se não fossem catadas, algum outro, um criminoso, recolher aquelas cápsulas para fazer a recarga posterior e utilizar em um crime futuro. Ora, em um crime futuro, aquela cápsula seria encontrada e vincularia aquele policial que perdeu anteriormente num confronto com o bandido. Então, se... vejam o problema que é essa questão de marcação de cápsulas. Não é somente para ter um registro e um controle. Isso pode vincular uma pessoa que nunca teve em uma cena de um crime, somente porque esqueceu, se houvesse essa necessidade de marcação, somente porque esqueceu essa cápsula, esqueceu de coletar essa cápsula em algum lugar, que caiu em alguma viela, caiu embaixo de alguma coisa, que se perdeu em uma situação de confronto. Como eu disse, isso já é bastante difícil de coletar numa situação controlada de pista de tiro, porque tem 20 atiradores, cada um atirando com suas armas, 15, 20, 30, 50 disparos em uma pista, normalmente uns 20 ou 30 disparos em uma pista por rodada, vezes 10, 15 atiradores, 20 atiradores que passam naquela pista, é praticamente impossível recolher a sua cápsula correta. Imagine, então, numa situação de confronto. E como eu disse, se esse PL tivesse sido aprovado conforme veio da Câmara, já teria excluído completamente essa possibilidade. Não haveria essa necessidade de discussão com relação às cápsulas, porque não vincularia aqui, já teria, como eu disse, não se aplicaria essa SPL, não se aplicaria as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, que são as polícias e o bombeiro. Então, o projeto de lei, ele continua aqui, diversos conceitos, e aí, para efeito de ilustração, para quem não conhece, eu vou apresentar os equipamentos, como eu disse, começando aqui. O artigo 2º, ele fala, no inciso 1º, define o que é uma arma de fogo. Para quem não sabe, eu vou mostrar, deixa eu pegar aqui, eu deixei uns, umas armas aqui disponíveis. Estão frias, pessoal, não tem munição na câmera, os carregadores estão frios, a arma está vazia, ó, meu dedinho ali, vazia, não tem munição na câmera, então tá segura para manuseio. Isso é uma pistola, isso é uma arma de fogo, uma arma curta, né? E aí, ela diz que, o inciso 1º diz que a arma, a arma de fogo é a arma que arremessa projéteis, empregando força expansiva dos gases gerados pela combustão de propelente, confinada em uma câmera, que normalmente é solidária ao cano, com a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade. Bem, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, isso é uma munição de 9mm. O que é que ocorre aqui? Como eu disse, essa é um estojo, esse estojo é composto por pólvora, que vem aqui dentro, uma espoleta e o projétil. A arma de fogo tem a finalidade de causar uma explosão dentro do estojo, com a finalidade de lançar o projétil por um cano, que é no caso desse aqui, dessa arma, é aparente, é o cano. Então, a explosão ocorre aqui, a munição fica aqui, um pino percussor bate na espoleta, que causa uma explosão e ignição inicial, que propele a pólvora e lança o projétil por meio do cano, que como vocês podem ver, tem uma direção fixa, pré-determinada. O projétil é lançado por esse cano e acerta lá o alvo. No caso do tiro desportivo, o alvo metálico ou uma silhueta de papel ou de papelão. Então, isso é uma arma de fogo e funciona dessa forma. A gente vai voltar em outras situações com armas de fogo e eu vou mostrar um a um a vocês. Então, ele diz aqui, o próximo conceito é de arma curta. Arma curta é uma arma que pode ser manuseada apenas com a mão, como é dessa forma aqui. Então, eu vou, tá fria, esse é uma arma de ação dupla. Então, o gatilho, ao acionar o gatilho, ele faz com que o cão vá retaguarda e quebre, atingindo, como eu disse, o pino percussor que começa todo o ciclo de explosão. Se a arma tiver em ação simples, basta acionar de forma mais simplificada e já, mais leve e já dispara. Então, isso é uma arma curta. Vou mostrar a vocês o que é uma arma longa. Então, vamos começar por essa daqui. Isso é um fuzil T4, então arma longa. A diferença é que eu preciso de... está fria também, pronta para manuseio. Não tem munição, sem carregador. O carregador... O carregador está aqui, vazio também. Então, a arma está segura para manuseio. Então, a diferença de uma arma curta para uma arma longa é que, na arma curta, eu consigo empunhar e acionar e fazer todo o movimento com a mão. Na arma longa, eu preciso de duas mãos para fazer o movimento de forma precisa e disparar corretamente. Então, isso é uma arma longa. As espingardas também são armas longas, os rifles de precisão e por aí vai. Arma de cano raiado. É o que tem uma raia no meio do cano para garantir mais precisão. Arma de cano liso. São as espingardas que atiram bagos de chumbo, normalmente. Não tem raiamento. E aqui ele vai definindo. Vamos acompanhando aqui. Armas semi-automáticas. Então, vamos lá. Vamos usar a pistola aqui mais uma vez. O que é que acontece numa arma semi-automática? Toda vez que há o disparo, inclusive aqueles fuzis, inclusive mesmo os atiradores, para os acervos de coleção... os acervos de tiro e de... e de caça, só podem usar armas semi-automáticas. Não podem usar armas automáticas. Então, qual é a situação aqui? Numa arma semi-automática, o primeiro disparo é em ação simples, no caso de pistola. Você aciona e aí dispara. Com os gases, a expansão dos gases, o ferrolho, que é essa parte de cima aqui, cicla e alimenta a próxima munição e aí ela entra numa situação de... de disparo simples, de... que é mais leve. E assim vai. Toda vez que uma arma semi-automática, ela precisa da expansão dos gases para alimentar a próxima munição. E assim, sempre... o tiro sempre ocorre dessa forma, com a expansão dos gases do disparo anterior para... para alimentar a próxima munição. Nas armas... e aí precisa que... é... movimente-se o dedo aqui no gatilho para que haja o disparo, né? Isso... é por isso que a arma é semi-automática. É só... ela... precisa do... 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 do acionamento do gatilho pelo... por meio do dedo para que haja o próximo disparo. O próximo conceito aqui no... no inciso sétimo é de armas automáticas. Qual a diferença então? Na arma automática, o gatilho fica pressionado pelo dedo e toda arma faz o ciclo... o ciclo... eu vou tirar o carregador aqui para facilitar para vocês. Faz o ciclo inteiro do disparo. Então, na arma semiautomática, eu preciso acionar o gatilho para que haja o próximo disparo e aí a arma cicla e municia. Na arma automática, basta que eu seguro o dedo do gatilho e todo o ciclo é feito. Ou seja, a arma atira, alimenta a próxima, o gatilho... o cão quebra e a... sai o próximo tiro e assim vai. Ou seja, a arma vai atirando diversos... diversas munições apenas mantendo-se o dedo do gatilho. Porque é... qual é o fundamento... é... técnico para que civis não tenham acesso a armas automáticas? É que perde-se... à medida que esse disparo vai acontecendo de forma continuada, perde-se a precisão do alvo e pode haver... ou atingir... é... é... alvos que não são desejados. Quando a arma é semiautomática, então, entre o tiro e outro, há um espaço de tempo necessário para que se... se enquadre o próximo... o alvo para o próximo tiro. E no é uma arma automática e isso acontece muito rapidamente e aí perderia completamente a precisão, causando, então, risco a terceiros. Então, essa é a diferença de uma arma semiautomática para uma arma automática. Essa é semiautomática e, como eu disse, todas as armas que os alteradores têm... alteradores e caçadores têm acesso são armas semiautomáticas. automáticas. Os caçadores... os colecionadores têm acesso a armas automáticas com mais de 30 anos de fabricação ou que sejam obsoletas, mas essas armas são destinadas a acervos de colecionamento e não são passíveis, não são permitidos para tiro, salvo em situações especialíssimas, como é manutenção, onde tem que se haver, inclusive, uma autorização prévia para manutenções e para apresentações, que também precisa haver uma autorização prévia. Calibre permitido são os calibres inferiores a 1.660 joules, então, joules na boca do cano, que incluem todos os projetos de 45 para baixo. 45, 40, 9 milímetros, 380, 22, 32, enfim. Calibres restritos são os que ficam entre 1.660 joules até 16.290 joules, que aí incluem os calibres de fuzil, por exemplo, o mais comum, o 5.56 por 45, né? E a partir daí, 16.290 joules de energia na boca do cano já seriam os calibres proibidos destinados às forças armadas, né? Acho que, se eu não me engano, a partir do calibre .50. Aí já é, enfim, artilharia praticamente, não tem o menor sentido o atirador ter também, já que é o tiro de esportivo, como o próprio nome diz, se destina a um esporte, ter uma arma com um calibre tão poderoso, enfim, não tem sentido isso. Então, seguindo os conceitos, aqui, munição de uso permitido, como disse, são obviamente as munições que alimentam as armas de calibre permitido, que são, por exemplo, 9 milímetros, uma dessa daqui, 9 milímetros, são armas, são munições de calibre permitido, 5.56 por 45, calibre restrito. Artefato de uso proibido, aí fica óbvio, granadas, obuseiros, canhões, morteiros, morteiros de mão ou rojões, foguetes, mísseis ou bombas de qualquer natureza. Obviamente, isso tem que ser proibido, isso ninguém questiona, isso tem que ser proibido, destinado às forças armadas e em situações especialíssimas. Mesmo, por exemplo, quando o Rio de Janeiro estava numa situação extremamente conflagrada, ninguém via o exército lançar obuseiros ou morteiros ou rojões lá nos criminosos que iam atrás. Então, esses são artefatos bélicos destinados à guerra. Então, não tem o menor sentido aqui o atirador desportivo ter acesso a esse tipo de equipamento. Tá restrito, obviamente, claro. Acessórios. Aí, configura-se aqui acessórios. Um dos acessórios que os atiradores... Eu vou focar especialmente nos atiradores, que é o tema, que é exatamente onde eu me enquadro e onde a maioria dos civis estão agora, os que estão tendo acesso às armas. A diferença é o que seria atiradores, caçadores e colecionadores para as demais pessoas que teriam acesso a armamento, que seriam as forças armadas, seja da União e seja as acessórias, como eu disse, os bombeiros e as polícias militares. Então, os acessórios aqui que os atiradores teriam acesso e hoje têm acesso são as lunetas, aquelas miras que todo mundo já viu em filme, aquelas miras telescópicas, lunetas, que servem para aproximar o alvo. As miras optrônicas, que são aquelas do Red Dotzinho, melhora também. Enfim, são os artefatos que ajudam na precisão e na acurácia do tiro. Um dos acessórios que é restrito no Brasil hoje são os silenciadores. E o nome correto não é nem silenciador, é supressor de ruído. Então, os supressores são restritos. As peças de reposição são, obviamente, permitidas ter acesso. Cadastro, registro, registro precário, cadastro da arma. A arma possui, como todo mundo sabe, um craft. Eu vou chegar mais na frente, mas só para vocês terem uma noção. Craft é esse documento que se assemelha... Vou mostrar rapidamente, porque, enfim... Se assemelha a uma carteira de identidade da arma. Então, o craft é cadastro de registro de arma de fogo. E aí tem o conceito de marcador de cápsula de tinta, paintball e airsoft. Bem, marcador é aquele que todo mundo gosta lá. Eu nunca fui, mas estou doido para ir. Aquele que atira uma bolinha de tinta, que é a arma de paintball. E o airsoft é a que atira uma bolinha de... Eu acredito que aquele é de plástico, uma pequenininha, que chama BB. Então, armas obsoletas são as que não têm nenhuma... Não têm mais capacidade de tiro ou não têm fornecimento de munição. Então, o que é que acontece? A atividade de tiro continua... Por esse PL 3723, a atividade de tiro continuaria sendo fiscalizada pelo Exército, havendo a necessidade aqui, onde as armas seriam registradas pelo cadastro do SIGMA, havendo a necessidade do certificado de registro. Bem, certificado de registro... Vou pegar aqui para mostrar a vocês. Nada mais é do que este documento aqui. Este documento é o CR, certificado de registro... Certificado de registro. Onde o Exército mantém o cadastro das atividades controladas. Bem, atividades controladas, para o mundo do tiro, é o tiro desportivo. Mas existem dezenas de outras atividades controladas. Por exemplo, fabricação de produtos controlados, fabricação de matrizes, prensas de recarga, utilização de defensivos, utilização de venenos e adubos. Tudo isso são atividades controladas. Instrução de tiro. São atividades controladas que devem ser apostiladas, ou seja, inscritas, no cadastro de... no certificado de registro da pessoa que se pretende utilizar aquela... fabricar ou exercer aquela atividade. Ora, se a pessoa vai, por exemplo, fazer... fabricar uma matriz de recarga, uma matriz de recarga aqui. Então, o que é que acontece? Vou botar mais para cá. Se a pessoa quer fabricar uma matriz de recarga, ela tem que ter apostilado... ela tem que ter o CR, e apostilado no CR, a fabricação do PCE de matriz de recarga. Então, o exército fiscaliza essas atividades por meio de uma... do certificado de registro e das atividades que são apostiladas lá no certificado de registro. Então, as armas para tiro desportivo, elas são registradas no cadastro, no sistema SIGMA, que é mantido pelo exército. E são... a atividade do tiro desportivo é uma atividade controlada. E, por esse motivo, deve ser apostilada no CR, no certificado de registro do atirador. Mais na frente, a gente vai ver aqui o que é necessário para se tirar o CR, o cadastro de registro. O certificado de registro. Não é nada do outro mundo. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer seu certificado de registro. E é bom que faça. Então, vamos lá aqui para frente. Então, por exemplo, as armas de fogo de uso permitido e restrito, isso é o artigo 3º B do PL 3723, restrito das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e dos seus integrantes, e dos oficiais, agentes de inteligência, da Agência Brasileira de Inteligência, dos agentes do Departamento de Segurança Presidencial, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, bem como dos CACs, para quem não sabe ainda o que é CAC, caçador, atirador e colecionador, serão registradas no Sigma do Comando do Exército, na forma regulada desse lei. E aí vem uma coisa interessante aqui. No parágrafo único, começa-se a tratar a arma como propriedade. Veja bem, no âmbito do Sigma e do sistema de registro do Comando do Exército, os procedimentos para cadastro e aquisição e registro de armas de fogo de propriedade privada obedecerão naquilo que for aplicável ao disposto na lei. Por que eu fiz essa ressalva aqui de propriedade privada? Porque hoje, as armas de fogo, por mais que o possuidor vá lá, peça autorização, compre, pague, parcele, pague à vista, enfim, as armas de fogo não são uma propriedade, elas são uma concessão estatal. Ou seja, em tese, no dia que o Estado quiser, pode vir e recolher ou determinar que se devolva as armas de fogo. Porque é uma concessão. Na qualidade de concessão, o Estado permite que o particular tenha a posse, mas não a propriedade. E aqui, no parágrafo único do artigo terceiro, começa-se a usar o termo propriedade. Ou seja, isso é uma construção hermenêutica onde já começa-se a ter margem para interpretar que se você pediu a autorização e o Estado lhe deu e você comprou e pagou, aquilo é seu. Não é uma concessão, é uma propriedade. Vamos para frente aqui. Poderá o relatório técnico da... Bem, uma outra situação aqui que... Vamos lá, pessoal. Uma outra situação aqui que melhoraria com esse PL 3723 está prevista no... no artigo décimo, onde diz o seguinte, a licença de porte de arma de fogo registrada no Sigma ou no SINARME, ou seja, havendo a concessão do porte para o particular, e hoje já é assim, hoje é assim, não era, mas passou a ser há pouco tempo atrás, aproximadamente seis meses atrás, o porte pode ser utilizado por qualquer arma estando cadastrada no nome da pessoa, desde que esteja cadastrada no Sigma ou no SINARME. Como era antes? Antes, o porte era vinculado à arma, ou seja, se a pessoa tivesse três armas, ia lá na Polícia Federal, pedia o porte de arma, tem que cumprir todos os requisitos, e aí, é... saía o porte vinculado àquela específica arma que você pediu. Por exemplo, se você tivesse uma pistola e dois revólveres, e aí pedia o porte da pistola, você só poderia andar com a pistola. Se você quisesse andar com o revólver, teria que fazer todo o processo de porte para o revólver. Hoje já não é assim, o porte é da pessoa, mas aí, o PL 3723, hoje, o porte é de três anos. O PL 3723 reafirmou esse entendimento no sentido de que o porte é da pessoa e não da arma e aqui no parágrafo terceiro do artigo décimo diz o seguinte, o documento de porte de arma de fogo curta será expedido pelo SINARME, na Polícia Federal, com um número identificado que e terá validade de cinco anos. Então, o porte passaria a ter cinco anos, o que é um avanço. Se hoje tem três, para cinco anos aumentaria aí, sessenta por cento de tempo e o que é muito importante, principalmente, porque as taxas para concessão de porte são bastante caras. Então, o portador da arma de fogo permitido, deve portar os seguintes documentos, o porte da arma de fogo, o CRAF, como eu já disse, que é aquele documento da arma de fogo e aí, obviamente, a arma. E você tem que portar o CRAF da arma específica que você está portando. Lógico, por mais que o porte permita intercambiar entre armas, mas o CRAF é o registro que comprova a regularidade daquela arma de fogo. e aí tem que ser portado aquela específica, o CRAF específico da arma de porte que está naquele momento. O PL 3723 segue com alguns crimes aqui relativos a armas de fogo, como posse de arma de fogo, porte de arma de fogo, porte irregular de arma de fogo, disparar, todo mundo tem dúvida, no artigo 5º, 15º, disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, exceto em caso em que for comprovada a legítima defesa, exceto nos casos em que for comprovada a legítima defesa, ou estado de necessidade ou o estrito cumprimento do dever legal, reclusão de 3 a 5 anos, e multa. A pena será aumentada em um terço se o crime previsto no capte deste artigo resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, se só o fato de disparar arma de fogo já dá pena de 3 a 5 anos, desde que não seja em legítima defesa, desde que não seja em estado de necessidade ou em estrito cumprimento do dever legal, que é o caso dos policiais, da legítima defesa dos policiais. não é? Então, é... vem mais umas penas, penas de tráfico de arma aqui, e aí a gente vem exatamente para o artigo 21 da lei, onde começa a tratar especificamente dos colecionadores, atiradores e caçadores. Bem, como eu já disse, é direito, o artigo 21B determina que é direito de todo cidadão brasileiro o exercício de atividades de colecionamento e tiro desportivo, bem como apostilamento das armas de acordo com o dispositivo na lei em seus regulamentos vedada a prática por pessoa física ou jurídica que não se encontra devidamente registrada no comando do exército. E como eu já disse, para se registrar o comando do exército é muito simples, basta iniciar o processo para retirada, para aquisição do certificado de registro CR. O certificado de registro ele é e nisso mantém-se igual ele vem determinado aqui a forma e os documentos no artigo 21D ó e aí eu vou ler mais uma vez para ficar claro o praticante das atividades referidas no artigo 21B que é aquela que eu já li anteriormente mas vou ler é direito de todo cidadão brasileiro exercício de atividades de colecionamento e tiro bem como apostilamento de armas de acordo com o disposto nesta lei e nos seus regulamentos vedada a prática por pessoas físicas ou jurídicas se não que não se encontra devidamente registrada perante ao comando do exército então e aí remete ao artigo 21D o praticante das atividades do 21B esse aqui eu acabei de ler deve ser deve requerer seu respectivo registro perante ao comando do exército que emitirá certificado de registro documento comprobatório autorizador da pessoa física ou jurídica para o exercício de atividade com o PCE então por que é que o exército precisa expedir esse certificado de registro porque a atividade de tiro desportivo é praticada com o PCE que é produto controlado pelo exército e para a emissão desse CR desse certificado de registro veja como é simples basta e aí os incisos seguem aqui inciso primeiro documento de identidade todo mundo tem nasceu tem identidade meu Deus identidade CPF sai da maternidade já com cadastro de pessoa física expedido pela receita federal CPF comprovante ou declaração de endereço se você tiver uma conta de água de luz de telefone qualquer conta serve como comprovante de endereço se não tiver declaração de endereço todo mundo pode declarar que fulano mora em tal lugar tem a declaração do endereço do TRE o TRE tem uma declaração de endereço que pode ser expedido pelo pelo site inclusive comprovante de ocupação lícita eu sei que isso daqui todo mundo já ouviu dezenas de vezes mas como eu estou explicando o objetivo desse vídeo é informar é dar minha opinião se eu concordo ao final da leitura que esse projeto de lei deveria ter sido votado ou se melhor está agora com com essa discussão no senado mas vamos lá na CCJ e aguentando aguentando as conversas lá do nosso querido senador Girão e do do Contarato lá dizendo mil coisas mas vamos lá tem evitado todo esse problema e garantido alguns direitos aqui então vamos voltar aqui o CR para tirar o CR no comando do exército identidade CPF comprovante de endereço ou declaração de endereço comprovante de exercício de ocupação lista bem contra cheque decore quem tiver aí quem for profissional liberal tem as carteirinhas do conselho no meu caso eu sou advogado eu tenho a carteirinha da OAB quem for engenheiro quem for arquiteto quem for médico tudo isso comprova que não tem contra cheque mas comprova ocupação lista quem for autônomo decore com o contador certificado de capacidade técnica isso é o teste de tiro é tem que procurar tem que procurar um instrutor credenciado na polícia federal para fazer o teste de tiro aí não vai ter por onde correr o que você pode fazer é procurar tem instrutores que cobram um pouco mais caro outros que cobram um pouco mais barato é procurar um amigo seu ou uma indicação do clube que o tentar dividir se ficar caro que o valor caiba no bolso e aí tem que fazer o teste de tiro e passar se não passar vai ter que ter uma quarentena de 30 dias para fazer o segundo teste laudo psicológico mesma coisa procurar um psicólogo credenciado na polícia federal para fazer o teste psicológico eu já fiz algumas vezes não porque eu tenho reprovado é porque eu precisei para mais de uma vez e não é difícil é muito simples a propósito todos os testes que eu fiz todos os exercícios todos estão no google basta botar lá teste psicológico para aptidão para emissão de CR ou para prática de tiro desportivo tem todos os exercícios vou dar a dica aqui de dois que eu lembro um era preencher uma uma folha começava com um padrão assim uns pauzinhos uns tracinhos na na vertical e aí você tinha que preencher o resto da linha e seguir preenchendo de baixo até que tinha um apito um aviso sonoro onde você tinha que parar eu acho que se eu não me engano tinha que cortar um e seguir depois ou botar um na horizontal uma coisa assim e aí o bizu daquilo ali é fazer o mais rápido possível desde que um não corte o outro uma linha não corte a outra e que fique mais ou menos todos num padrão pronto esse é o bizu daquilo ali o outro teste uma pirâmide com os quadradinhos de cores bem eu tentei criar um padrão harmônico em degradê né mas existe até fui até ler sobre isso aí a forma que você organiza os quadradinhos e as cores se bota cor mais escura mais clara se bota em degradê da esquerda pra direita de cima pra baixo fala sobre sua personalidade se é tranquilo agressivo esse foi o que eu achei mais estranho os outros todos estão na internet e é de fácil acesso qualquer pessoa que queira pode olhar aí teste de emissão de certificado de registro para atirador esportivo vai vir dezenas de testes então voltando aqui a lei teste de tiro teste psicológico certificado de aprovação na prova de manuseio de arma de fogo isso daí quem vai emitir é o instrutor tem que juntar os documentos e aí esse é o gargalo esse aqui é o gargalo certidão de inexistência de antecedentes criminais e de não estar respondendo inquérito policial ou processo criminal bem tem que emitir as certidões da justiça estadual tira aqui em Pernambuco todas essas certidões são grátis o TJ daqui de Pernambuco emite no site se não tiver nenhum problema na justiça na esfera criminal a certidão sai tranquilamente pelo site na justiça federal também sai gratuitamente no site se não tiver nenhum problema na justiça federal também vai tirar a certidão negativa de antecedentes criminais no site gratuitamente justiça eleitoral basta ter votado justiça militar também eu acredito que poucas pessoas se tiverem tem algum problema com a justiça criminal com a justiça militar então eu recomendo antes de fazer todas essas despesas e começar a tirar todos esses esses laudos e testes e provas até porque é um pouco caro começar logo aqui pelas certidões tira as quatro certidões se saírem ótimo aí passa para as outras etapas que são muito simples basta procurar um instrutor de tiro credenciado na polícia federal e um psicólogo credenciado na polícia federal e aí segue o processo com o laudo de tiro e o laudo psicológico esses são os documentos simples para se tirar o CR nada além disso então o CR ele tem validade de dez anos é tempo suficiente dez anos depois é é bom que se faça enfim porque as pessoas podem acontecer mil coisas as pessoas morrem as pessoas perdem a capacidade as pessoas perdem o interesse a vontade ou as pessoas pretendem continuar as atividades de tiro sua prática de tiro então dez anos é um tempo uma década é um tempo razoável para que para a validade do documento principalmente porque se está usando produtos controlados pelo exército como são as armas e os equipamentos bélicos existe um uma situação bem interessante aqui que é prevista já no PL 372-3 e é assim também mas fica claro o que é que ocorre se ao chegar perto porque tem muito problema com relação a isso ao chegar perto do vencimento se o atirador ainda tiver protocolado o seu pedido de revalidação do CR dentro da validade de vigência dos dez anos se por acaso o comando do exército demorar para deferir ou indeferir ou analisar o processo ainda assim o CR anterior mesmo que tenha sido vencido tem validade e aí faz é óbvio tem todo sentido jurídico porque ou a pessoa ou cidadão fez o seu protocolo ainda dentro do prazo e se houve atraso foi por parte do estado e o cidadão não pode ser culpado por um atraso do estado se o estado demorar dois, três, quatro, seis meses até analisar o processo e deferir ou não a revalidação do CR então a culpa não é do particular o particular ou a pessoa ela tem a obrigação de protocolar dentro do prazo e fazendo isso por mais que demore e que vença o CR ainda assim estaria válido isso é uma redação que está previsto aqui no no parágrafo quinto do artigo 21D que é o que fala dos requisitos do CR ó é o parágrafo sétimo diz aqui a quantidade de armas autorizadas para o apostilamento de caça o tiro desportivo será regulamentado pelo comando do exército e assegurada a quantidade mínima de 16 armas de calibre permitido ou restrito por acervo por acervo reparem bem o atirador ele tem o acervo de tiro o acervo de caça esses dois se prestam a armas que atiram a atirar e tem o acervo de colecionador que essas armas elas não atiram elas devem ser mantidas para para efeito de colecionamento né então no mínimo seriam 32 armas aqui que estariam à disposição do atirador conforme tal PL 3723 e dessas armas seis por acervo são de calibre restrito ou seja o camarada pode conforme a redação desse PL 3723 que veio da câmara a pessoa poderia ter 16 armas no acervo de tiro poderia ter mais 16 armas no acervo de caça e dessas de cada conjunto de 16 armas seis poderia ser de calibre restrito o calibre permitido é aquele até .45 ou até 1660 joules de potência na boca do cano e o de calibre restrito seria de 1660 joules vou só voltar aqui para não dizer bobagem 1660 joules até 16.290 joules de energia na boca do cano que aí já iniciaria os calibres proibidos então pessoal como se pode ver por mais que se mantenha apenas o acervo de atirador ou seja 16 armas sendo seis de calibre restrito não é uma quantidade pequena isso não é proibitivo que se valem basta como era inclusive como é hoje basta justificar a necessidade de mais armas e o comando do exército avaliando cada caso específico com certeza iria deferir o pedido de comprar uma ou outra arma mais especificamente por tal característica que as outras que já são possuídas não 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 tenham né então é há um caçador por exemplo que queira uma arma de altíssima precisão porque enfim ou há um atirador que queira participar de uma prova de altíssima precisão que aquelas armas que ele já tem não não suportaria certamente esses casos específicos seriam analisados de forma individualizada pelo comando do exército e muito provavelmente essas armas para mais que a décima sexta ou seja décima sete mediante seria com certeza deferida né como é hoje inclusive então esse PL até agora eu vejo não vejo dificuldade nenhuma em em ter sido aprovado como veio da câmara porque até agora para mim já resolveria muita muitas questões e tiraria esse embaraço aqui por exemplo daquele da marcação das munições logo no primeiro artigo essa questão aqui da quantidade de armas já garantiria 16 das quais 6 seriam poderiam ser de calibre restrito tem uma ressalva com relação a isso essas armas essas armas de calibre restrito elas só seriam acessíveis ao atirador que tivesse mais de 5 anos de CR e aí faz também hoje não é assim isso seria uma modificação restritiva hoje qualquer atirador tem acesso as armas as armas de calibre restrito inclusive fuzis com potência superior ao 5 5 6 como é por exemplo o 7 6 ou o 308 são passíveis são acessíveis ao atirador hoje só seriam acessíveis ao atirador que tiver mais de 5 anos de CR e por acaso quem já tem como é o caso eu não tenho 5 anos de CR mas já tenho eu tenho no meu acervo um 556 por 45 bem com certeza o exército não iria mandar eu devolver a arma para que eu quando completar 5 anos pudesse comprar certamente se já foi concedida iria manter na concessão talvez no máximo criar alguma restrição para que eu não pudesse levar ao clube enquanto não completasse os 5 anos ou talvez impusesse que eu tivesse que transferir para o acervo de caça desculpe de coleção até completar 5 anos ou talvez nada mantivesse para quem já tem já tem continua como está e os que não tem vão ter que esperar chegar aos 5 anos de CR que é justamente o que faria mais sentido quem comprou comprou quem não comprou vai esperar os 5 anos para poder ter acesso e o tempo um dia para os que vivem o tempo um dia chega só não chega para quem morreu certamente se a pessoa se se interessar pela atividade de tiro com certeza com certeza atingiria os 5 anos de CR rapidamente inclusive porque tudo em arma tudo demora no mínimo um ano um ano e meio então 5 anos é o tempo necessário para comprar 2 armas ou 3 e aí já completou 5 anos enfim hoje a situação realmente é essa então uma outra situação aqui no parágrafo 8º do mesmo artigo 21D veja como é interessante armazenagem e a recarga de munição são inerentes às atividades de atirador e de caçador não necessitando ser apostiladas no CR um avanço pessoal um avanço e aí vai ter repercussão como vocês vão ver inclusive nisso daqui ó máquina de recarga e suas matrizes a gente vai ver mais lá na frente então o que que acontece hoje as atividades atividade de recarga é necessária é necessário ser apostilado no CR como assim pessoal se eu quiser comprar uma máquina de recarga eu acho que não está aparecendo no Instagram aqui ó uma máquina de recarga essa daqui ó essa é uma Horned Lock and Load progressiva então se eu quiser comprar uma máquina de recarga para baratear meu tiro o que é que eu preciso fazer preciso pedir autorização ao comando do exército preciso comprar nesse pedido de autorização eu tenho que dizer onde é que eu vou comprar se for importado eu tenho que dizer qual é a loja que eu vou comprar ou o site comprar especificamente naquela não posso mudar depois se eu encontrar na loja vizinha mais barato não posso tenho que comprar naquele eu pedir autorização e depois quando chegar fazer um processo de apostilamento da máquina de recarga e das matrizes cada calibre esse é de 380 são quatro são quatro matrizes são quatro matrizes essa é uma outra matriz então cada conjunto de DAI é respectivo por uma matriz então eu tenho que fazer o apostilamento de cada máquina de recarga que eu compre e de cada conjunto de DAI que eu adquira se eu tenho uma se eu tenho uma arma num calibre e comprei uma outra arma em outro calibre que inclusive já tinha a máquina de recarga apostilada e eu preciso de DAIs para o segundo calibre hoje eu tenho que pedir o apostilamento autorização de compra e quando chegar e receber fazer o apostilamento desse segundo conjunto de DAIs hoje isso não faz o menor sentido por que? se eu pedir autorização de compra para uma arma vamos lá de novo aqui minha primeira arma está fria não tem munição pronto segura para manuseio eu pedi essa foi minha primeira arma uma Imbel 380 eu pedi autorização para comprar a arma comprei a partir daí eu pedi autorização para comprar a máquina de recarga foi deferida a autorização essa máquina aqui como eu mostrei a vocês pedi autorização para comprar a máquina de recarga o exército me garantiu a autorização para comprar a arma para comprar a máquina de recarga a máquina desde que se tem as matrizes recarrega qualquer calibre então eu pedi autorização também para comprar as matrizes de recarga são quatro vou mostrar vocês aqui para quem não sabe então são quatro o processo de recarga do 380 leva quatro matrizes são conjunto de matriz do calibre 380 então eu pedi autorização para comprar a arma para comprar a máquina e para comprar o as matrizes pessoal eu não sei se vocês concordam mas isso é meio um contrassenso pelo menos comprar pedir autorização para a compra das matrizes porque se eu já tenho a arma obviamente eu vou atirar com aquele calibre eu não vou atirar com outro se eu for comprar as munições originais por exemplo essas aqui do calibre 380 isso é uma munição ogival ogival e tog e tog encamisada total ogival pronto então se eu for comprar eu posso comprar 5 mil na qualidade do acervo de tiro de atirador posso comprar 5 mil munições por arma por arma se eu tiver 2 380 eu posso comprar 5 mil para uma 5 mil para outra por ano então se eu já pedir autorização para comprar a arma e a máquina o pessoal não tem o menor sentido pedir autorização para comprar as matrizes porque se eu já tenho a máquina obviamente a matriz é um acessório é a mesma coisa eu vou comprar o carro e não posso comprar o pneu do carro eu tenho que pedir uma outra autorização para comprar o pneu do carro eu vou comprar o videogame e aí eu não tenho que pedir autorização para comprar o controle ou o cartucho o cd ou sei lá como é hoje entendeu não tem sentido isso se eu já tenho autorização para comprar a arma calibre 380 nem a máquina nem a máquina de recarga e tampouca menos ainda a matriz deveria ser objeto de autorização porque inclusive como eu já mostrei no vídeo dá para carregar o calibre de fuzil com dois pedaços de madeira dois cubos de madeira eu consegui recarregar desde que obviamente eu tenho acesso aos insumos que isso sim deve ser controlado ninguém consegue recarregar munição desde que não tenha os insumos como é que eu vou recarregar uma munição seja ela de 380 ou seja ela de 5.56 por 45 como é essa daqui que eu tenho se eu não tiver as pontas as pontas as pontas de pistola ainda dá para ser feita porque é de chumbo é uma velocidade mais lenta e tal dá para fazer depois eu vou fazer um vídeo sobre isso com as coquilhas eu faço 380 e faço 9 mas a difusil por exemplo não dá para fazer isso é um processo industrial o difusil ele é um projeto de altíssima velocidade um projeto de altíssima velocidade não pode ser de chumbo puro sem o encamisamento aqui de eu acho que é de cobre porque senão o com o calor do disparo iria derreter o chumbo do cano e enfim nem ia sair nada e provavelmente com alguns poucos disparos haveria um chumbamento total do cano causando a destruição do cano então isso daqui é que deve ser o produto controlado a a espoleta que explode tudo bem deveria ser um produto controlado eu não concordo com relação a espoleta mas tudo bem até aceito a pólvora ou propelente que é vem nesses nesses potes de 1 kg essa por acaso pólvora 102 é para recarga do 556 isso sim que é explosivo deve ser produto controlado mas a máquina como é que eu vou recarregar um projétil uma munição se eu não tiver os insumos é impossível é impossível então controlado sim as armas devem ser controladas os insumos devem ser controlados a máquina de recarga isso é só um um trambolho mais bem elaborado que que se presta a uma atividade talvez um pouco mais rápida mas nada que uma com um pouco mais de paciência um pedaço de madeira dois pedaços de madeira e um martelo não se consiga fazer como foi feito aí tem vídeo aí no meu canal aí recarregando como eu disse então o parágrafo o parágrafo o parágrafo oitavo do artigo 21d do projeto de lei 3723 retiraria e aí a gente estaria livre poderia importar máquinas de recarga retiraria ó a armazenagem e a recarga de munição são inerentes à atividade de atirador e de caçador e não necessitam de ser apostiladas se não necessitam de ser apostiladas não necessitam de autorização prévia para compra e aí o que acontece nós atiradores ficaríamos livres para comprar máquinas de recarga feito essa aqui que chega a 25 mil reais quando pegam um despachante como eu fui obrigado feito todo mundo a fazer porque no início eu não sabia fazer o processo de importação e aí há um ano e meio atrás quase dois anos eu não sabia fazer tive que fazer por meio de um despachante que me cobrou em uma máquina que custa 500 dólares na época vezes 3 vezes 4 hoje vezes 5 vezes 6 vezes 5 vezes 5 menos cobrou 25 mil reais praticamente num negócio que hoje que vale no máximo 2.500 um kitzinho desse de matriz são 50 num site que eu compro na na Inglaterra são 47 libras 4 vezes 7 tá 7 eu acho 7 é alguma coisa vamos botar 8 4 vezes 8 32 mais 60% de imposto sai a 500 reais um negócio desse aqui se você for comprar num site que tem por aí que enfim é 2 mil reais um conjunto de matriz então com esse parágrafo 8 nós ficaríamos livres de pedir autorização para compra de máquinas de recarga seja essa dessas tão elaborada quanto essa ou mais simples ou até maior mais complexas do que essa e matrizes de recarga a gente ia poder comprar matriz a 500 reais não ia precisar pagar 2 mil reais ou 25 mil reais numa máquina de recarga então mas vamos pra frente aqui no parágrafo 18 ó no parágrafo 10 do mesmo artigo 21 deixa claro aqui já ia resolver uma outra questão que é a questão do paintball do airsoft e das armas de pressão quer ver? voltando ainda um pouco aqui no parágrafo 9 a recarga de munição e os insumos necessários à confecção são de uso exclusivos do atirador e do caçador restringindo o lote de fabricação da munição a eles adquiridos claro é óbvio isso isso aqui a única coisa que está dizendo é que o atirador não pode comercializar isso aí se eu comprei um quilo de pólvora se eu comprei um quilo de pólvora pra recarregar minhas munições obviamente eu vou ter que usar meu quilo de pólvora eu não posso vender e sinceramente o atirador que pretenda comercializar PCS basta abrir um CNPJ cumprir os requisitos lá do exército vai tentar fazer uma loja tenho até vontade também de fazer uma loja pra comercializar a PCS qual é o problema nada impede não tem tantas lojas aí agora o que não dá é você na qualidade de atirador comprar um quilo de pólvora inclusive tem acesso quando está na situação regular de fornecimento de insumo que é do ano passado pra cá da pandemia pra cá tudo piorou não dá se podia comprar até 20 quilos de pólvora por atirador não dá é pra você comprar um quilo de pólvora e querer dividir com um amigo aí porque enfim porque a pólvora é cara aí você divide fica com meio quilo e outro com meio aí não dá pra comercializar porque essa atividade de comercialização é específica é outra atividade controlada pelo exército a comercialização de PCS como tem a fabricação de PCS o treinamento com PCS e por aí vai então cada um na sua atividade se é atirador se pedir um certificado de registro pra ser atirador caçador e colecionador e pode pedir pra apenas uma das atividades não tem problema pode ser só atirador mas como a taxa é uma só pra a taxa que se paga pra apostilar a atividade tanto faz pagar uma taxa e apostilar uma atividade como pagar a mesma taxa e apostilar as três todo mundo apostila logo as três mas como eu ia dizendo veja o parágrafo décimo primeiro daquele mesmo artigo que a gente está lendo tudo ali naquele artigo vinte e um d são dispensadas dispensadas de registro as entidades desportivas e os seus integrantes que com exclusividade se dediquem ou seja dispensa não precisa e desde que se dedique apenas isso aqui a prática desportiva ou de instrução com armas de pressão por acionamento por ação de mola ou êmbolo ar comprimido ou gás comprimido de calibre inferior a 6mm armas de pressão dois inciso segundo paintball inciso terceiro airsoft eu vou fazer uma pausa aqui para explicar eu não tenho paintball e não tenho airsoft mas eu tenho uma arma de pressão vou mostrar a vocês aqui eita caramba essa pesa vamos ver se cabe aqui no ó essa é uma carabina de pressão de chumbinho 5,5,6 desculpe é porque é o mesmo calibre 5,5 5,5 e ela é por ação de êmbolo então há uma há um pistão ó tem essa alavanca aqui é eu não vou baixar porque senão vai vai contrair vai criar pressão mas basta baixar primeiro municia com o chumbinho aqui fecha a câmara baixa essa alavanca volta e ela está pronta para disparo vamos ver aqui deixa eu ver se tem chumbinho não tem não deixa eu ver aqui não não está então aciona o gatilho e ela dispara um tiro por vez próximo o próximo tiro mesma coisa abre a câmara aqui coloca um chumbinho fecha aciona a alavanca essa alavanca é bem pesada vem até aqui volta o êmbolo é pressionado é contraído cria armazena energia e aí atira mais uma vez então essa é uma carabina Hatsan torpedo ela inicialmente ela era o modelo 150 105.5 e aí para quem conhece um pouco mais o modelo 150 a coronha é de polímero mas essa coronha minha a original ela rachou aqui e aí quando eu mandei ajeitar importei lá da horse mandei aqui na assistência técnica e pedi que eles trocassem pela coronha de madeira já que já ia trocar então ela ficou apesar dela ser o modelo original 150 mas ela está com a coronha de madeira 155 linda essa arma fantástica gosto muito muito bonita então mas é uma arma de baixa energia que serve apenas para tiro esportivo tiro lúdico ela tem uma precisão dependendo do chumbinho até 100 metros consegue atingir um alvo então é para atirar em latinha e fazer força porque depois de 20 tiros ali naquela alavanca a pessoa já está morta está morta e cansada já está pedindo pedindo para parar então o que acontece essas armas arma de pressão de calibre inferior a 6 milímetros e quando ele diz inferior é de 6 para baixo armas de paintball e armas de airsoft estariam automaticamente excluídos da necessidade de apostilamento no comando do exército resolveria o problema definitivamente das armas de pressão do pessoal do airsoft e do pessoal do paintball então isso é ruim? esse PL estava ruim? estava não tinha resolvido a questão vamos para frente ó estava enfim estava resolvido no artigo 21F determina que seja emitido um CRAF certificado de registro de arma de fogo para cada arma o CRAF é obrigatório para atividade de tira e caça claro você vai atirar você precisa transitar com aquilo ali é um bem é um bem controlado pelo exército um PCA é um produto controlado pelo exército e obviamente nessa qualidade de ser um produto controlado pelo exército precisa que se tenha um registro como é um carro tem um registro um celular tem um e-mail deixa eu ver mais uma bicicleta tem um tem um um número de série um registro é quer mais meu Deus essa máquina de recarga ela tem um número de registro é uma televisão ela tem um número de série ela tem o o número dela todos os bens tem um número porque é uma arma de fogo que é uma coisa muito mais sutil que foi comprada com autorização pessoal não teria um registro tem que ter um registro também é óbvio isso daí não há nenhuma novidade aqui que prejudicasse muito pelo contrário é pessoas de bem usam objetos adquiridos licitamente ninguém aqui ninguém aqui gostaria de ter um produto controlado sem registro mas é e ainda haveria uma exceção para os colecionadores porque o que que ocorre hoje hoje o registro da arma de fogo ela salvo engano deixa eu voltar aqui pessoal ela tem 10 anos de validade e tem que se começar todo o processo outra vez né então para as armas que não atiram que são as armas de coleção a lei garantiu um benefício já que essas armas ficariam paradas quietas de forma em alguma exposição particular né então elas não sairiam para para em deslocamento elas não seriam levadas para tiro salvo como disse por autorização prévia para uma exposição ou para manutenção então essas armas não precisariam manter CRAF bastaria manter o mapa ó o mapa das armas e do acervo para que para que havendo uma fiscalização do exército pudesse constatar exatamente e o exército claro que tem o mapa do acervo de todo mundo lá registrado pudesse constatar e comparar se aquele mapa se o acervo onde está exposto e colecionado as armas de coleção particular se estariam compatíveis com o o mapa que está registrado lá no exército então por exemplo se a pessoa tivesse 10 armas de coleção sei lá um uma uma Thompson automática aí do tempo de Al Capone uma sei lá enfim alguma arma antiga um Springfield da 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 segunda guerra alguma coisa do tipo então essas armas estariam colecionadas e registradas no exército quando o exército porventura viesse fazer uma fiscalização ele ia vir com o mapa e ia dizer olha você tem 10 armas aqui no seu acervo de coleção eu quero ver as 10 armas aqui no seu acervo fisicamente para saber se você não desviou a pessoa mostra lá meu mapa é esse minhas armas estão aqui nesse acervo aqui pode conferir estão aqui as armas que eu disse que tinha no meu acervo de coleção e aí dessa forma seria né dessa forma seria facilitando inclusive para a renovação de registro e tudo mais e barateando também a situação de guia de porte de trânsito seria mantido a autorização para 21 artigo 21G autorização para transporte de arma de fogo de arma de fogo dos atiradores esportivos e dos caçadores e as respectivas munições e dos respectivos acessórios é inerente as atividades descritas e será gravada no craft da arma com a inscrição autorizado o transporte bem pessoal isso era outra mão na roda que a gente ia se livrar deste bendito documento aqui ó quanto menos documento melhor menos burocrático ó famoso porte de trânsito ou guia de tráfego e esse documento esse é o craft tem que andar os dois juntos esse com esse esse documento tem validade de três anos após os três anos ele tem que ser renovado renovado se não for renovado e se o atirador for pego com a arma sem a guia de trânsito isso configura-se porte ilegal de arma de fogo ou com a guia de trânsito vencida o que é que esse parágrafo esse parágrafo nos garantiria direito artigo 21g vou ler de novo para não passar batido autorização para transporte de arma de fogo que hoje é garantido por este bendito guia de trânsito ou porte de trânsito autorização para transporte de arma de fogo dos atiradores esportivos e dos caçadores das respectivas munições e dos respectivos acessórios é inerente a inerente as atividades descritas tiro e caça e será gravada no craft da arma com a inscrição autorizado transporte meu Deus iam escrever aqui em algum lugar do craft desse pequenininho aqui que vale 10 anos ao contrário desse que só vale 3 e é em vez de ter dois documentos para levar ia ter só um dizendo o seguinte essa arma é uma arma de tiro desportivo e pode ser transportada entendeu juntamente com os acessórios e as munições então resolveria um problema era um documento a menos para renovar basta dizer que esse vale 10 anos o craft esse vale 3 então enquanto na validade de um desse aqui de 10 anos tem que se renovar 3 vezes esse daqui 3 taxas 3 processos 3 esperas para um desse aqui para o craft então não queira me dizer que esse PL 3723 como veio da câmera estava ruim podia não ser o melhor mas já garantiria direitos como eu já no mínimo 3 aqui 4 vou repetir não abarcaria as armas institucionais militares e das das forças acessórias cabaria aquele negócio de de registro em cápsula em em estojo de munição não ia entrar nessa conversa aqui se fosse fazer isso esse registro em cápsula seria por outra lei não por essa essa daqui estava resolvida a questão aquelas aquelas munições estavam fora segunda máquinas de recarga e DAS matrizes de recarga não necessitaria mais de pedido de autorização e menos ainda de apostilamento porque atividade de recarga seria considerada inerente atividade de tiro e caça terceiro encerraria garantiria o porto de trânsito e encerraria com um documento chamado guia de trânsito e portabela encerraria com os três processos de renovação das guias de trânsito porque a informação seria gravada no craft que vale dez anos enquanto a guia de trânsito só vale três anos então no mínimo três situações aqui já teriam sido resolvidas quarto acabaria com a dúvida sobre armas de pressão acionadas por êmbolo ou mola como eu mostrei um aqui a vocês paintball e airsoft que não seriam mais considerados produtos controlados pelo exército passivo de registro no comando do exército então é essa ainda tem mais uma situação aqui meu deus que eu eu passo um instante porque eu tenho certeza que tem a outra outra vantagem aqui que me falha a memória mas enfim mesmo que eu eu esteja falha falo e como desvantagem mesmo que eu esteja que eu esteja esquecendo de mais uma uma quinta um quinto benefício em razão desse PL 3 3 7 2 3 e que por sinal a gente ainda não encerrou tá mais ou menos na metade mas a única a única restrição que eu enxerguei até agora e que eu acho qualquer pessoa enxergou foi de das armas de calibre restrito só serem acessíveis aos atiradores e colecionadores a partir do quinto ano de CR e como eu disse isso é uma situação de fato ia haver uma uma retração nos direitos mas é um aí talvez você você que esteja me assistindo você está pensando assim porque você já comprou seu fuzil mas eu queria comprar mais outros dois e daí será que eu não posso esperar mais dois três anos duas armas que eu pedi autorização para comprar em outubro saiu a autorização de compra mas até agora não saiu o craft quer dizer já faz quase seis meses e não saiu o craft então pode ter certeza que cada arma que você compra e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso explicando melhor mas cada arma que você compra do momento que você toma a iniciativa de comprar ou seja vai lá no vendedor e diz olha eu quero comprar uma arma até o momento que você recebe a sua arma em casa e tira a GT a guia de trânsito você não vai levar para o clube você leva você recebe a arma em casa mas você não pode fazer nada só ficar olhando e limpando tirando óleo e botando mais óleo e desmontando é o que você pode fazer porque você não pode levar para o clube porque você precisa daquela bendita guia de trânsito ali e com esse PL 3723 já teria a autorização de transporte já estaria no CRAF que é o segundo documento depois da autorização de compra hoje você precisa de três processos para levar uma arma para atirar três processos para levar autorização de compra CRAF e GT guia de trânsito com o PL 3723 a GT já viria no próprio CRAF quando você recebesse a arma você já poderia ir para o clube atirar hoje já não pode você tem que esperar mais um processo de GT então então do momento que você inicia a compra até o momento que você leva a arma para atirar são no mínimo um ano no mínimo ano no mínimo ano se você for recarregar pedir mais autorização de compra para comprar para comprar matriz é mais seis meses ou oito meses aí então entre um ano e meio entre o momento da compra e o momento e atirar recarregando sua própria munição é entre um ano e meio a dois anos aí no mínimo no mínimo no mínimo e aí a partir daí você tem mais um ano e no terceiro ano sua GT vence e você já tem que começar tudo de novo então pessoal não queiram me convencer que esse PL estava ruim porque não estava para mim estava excelente se podia ficar melhor ótimo que ficasse depois por outros projetos mas vamos para frente aqui continuar aqui mais um pouco anualmente solicitar apresentar comprovante e atividade esportiva em 30 dias de sua realização para fins de comprovação do atendimento de requisitualidade ah vamos voltar aqui um pouquinho queridos artigo 21i do PL 3723 não vamos voltar aqui parágrafo primeiro parágrafo primeiro do artigo 21f aquele que a gente estava lendo do CRAF ó vê mais direito aí ó vamos botar mais direito aqui os atiradores e os caçadores poderão transportar uma arma curta pistola ou revólver em condição de pronto uso durante o trajeto entre local de guarda do acervo e os locais de treinamento de prova de competição ou de manutenção de caça ou de abate a história do porto de trânsito aí que ia vir direto no CRAF e aí ia ficar na lei em vez de ficar no decreto para mais do que isso parágrafo segundo para efeito do parágrafo primeiro esse do porto de trânsito anterior que eu li deste artigo considera-se trajeto qualquer itinerário realizado independentemente do horário assegurado o direito de retorno ao local de guarda do acervo ou seja ia para a lei ia para a lei uma situação que hoje é controversa claro eu tenho certeza que os policiais que fiscalizam esse direito já entenderam já entenderam mas mesmo assim há muito abuso porque a discricionariedade com relação a isso ainda é muito alta mas se fosse para ler esse texto aqui bastaria restaria claro para efeito do parágrafo primeiro considera-se trajeto o que é trajeto qualquer itinerário realizado qualquer caminho itinerário todo mundo sabe o caminho realizado independentemente de hora isso por quê porque tem clube que às vezes a pessoa vai tem lá fica lá mais um pouco tem o aspecto social do clube conversa com um conversa com o outro às vezes você vai num dia tem um treino noturno volta tarde às vezes você tem um trabalho de manhã que não pode faltar tem que voltar mesmo depois que o clube fecha tem que ir antes do clube estar aberto pode ir num dia de feriado porque o clube promoveu uma competição num dia de feriado você pode viajar para algum outro lugar poderia viajar hoje é assim mas há muita insegurança depende do conhecimento do policial graças a Deus os policiais estão tomando conhecimento disso dessa possibilidade do atirador que porte seus documentos CR CRAF guia de trânsito poder transitar com seus armamentos obviamente como tem um youtuber aí que eu gosto muito de César Mello desde que não esteja com duas putas e um anão três horas da manhã né então pode-se presumir que a pessoa está em deslocamento do clube ou indo para alguma competição ou um treino ou voltando de alguma competição ou treino mas ficaria por conta por força desse parágrafo segundo ficaria na lei onde diz que é assegurado o direito de ir de volta de qualquer itinerário por qualquer itinerário qualquer caminho você pode ir por um caminho e voltar por outro eu mesmo gosto muito de fazer isso para não ficar uma rotina independentemente do horário né então resolveria essa questão do porte de trânsito e resolveria a questão da GT que deixaria de existir passando a ser só apenas o CRAF e o CR como documentos necessários bem o artigo 21 e claro que eu não vou ler toda a lei porque senão a gente vai passar três dias aqui conversando sobre essa lei e a ideia não é essa mas eu estou apenas levantando pontos relevantes que eu acho importante desse projeto de lei que por mim até agora só me convenceu com a restrição dos calibres restritos que passariam a ser ter exigência mínima de cinco anos para a compra tudo mais aqui é benefício então pra mim esse texto poderia ter sido aprovado já conforme veio da câmara e ainda daria um calabouco ao senador Girão que virou numa das sessões salvo se eu não me engano a última do ano passado dizendo que o senado não era mero carimbador dos projetos da câmara eu concordo o senado não deve ser carimbador dos projetos da câmara mas numa situação onde não há lei alguma e que tudo é decreto e que ninguém sabe qual é a interpretação da lei cada policial com todo respeito a polícia gosto muito da polícia advogo pra polícia mas cada policial é passível de ter um direito na sua própria cabeça qualquer lei por mínima que seja principalmente essa que é cheia de benefícios certamente daria um grande avanço na legislação e o que fosse pra evoluir ou mesmo pra retroagir que retroagisse depois a partir de uma lei votada e sancionada se o porte por exemplo aqui do artigo 21 e o atirador desportivo maior de 25 anos terá direito a autorização prevista no inciso nono do capte do artigo sexto vamos voltar vamos procurar o artigo sexto aqui vamos voltar aqui vamos voltar aqui deixa eu achar peraí pessoal deixa eu achar o artigo sexto aqui que a gente vai ver que direito é esse que se refere aqui artigo terceiro artigo quarto artigo quarto artigo décimo artigo quarto artigo sexto pronto vamos ler os dois juntos aqui é assim que lê direito ó 21 e o atirador esportivo esportivo maior de 25 anos terá direito a autorização prevista no inciso nono do capte do artigo sexto desta lei o que é que diz o artigo sexto o porte de arma de fogo em todo território nacional somente é permitido para os casos previstos nesta lei em legislação própria e para inciso nono inciso nono os integrantes das atividades das entidades de esporto legalmente constituídas e devidamente registradas no comando do exército cujas atividades esportivas demandem uso de arma de fogo observado na legislação ambiental ou seja ou seja o artigo 21 e fala do porte do porte de arma de fogo para arma de fogo integrante vamos lá de novo o atirador esportivo maior de 25 anos terá direito a autorização prevista no inciso nono aquela do porte de fogo do porte de arma de fogo do capte do artigo sexto desta lei para porte de arma de fogo integrante do seu acervo de atirador desde que haja transcorrido mais de 5 anos da primeira emissão de série de atirador esportivo e que tenha mais de uma arma apostilada no mesmo acervo e que cumpra os requisitos dispostos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º desta lei vamos lá voltar aqui no não não está aqui eu vou ter que pegar não mas enfim o que é que diz o artigo basta ter 5 anos de CR da emissão do primeiro CR e ter duas armas apostiladas no acervo de tiro e terá direito a pedir acabaria com o critério de discricionariedade pedir o porte de arma de fogo que seria expedido lá pela polícia federal então mas o que é importante aqui é que encerraria definitivamente com uma pá de cal uma tampa de caixão e um um prego com a ponta virada essa conversa de que atirador tem ou não tem porte meu Deus teria teria porte se cumprisse dois dois simples requisitos primeiro ter mais de uma arma registrada no acervo de tiro essa sinceramente eu não entendi porque duas armas talvez para configurar realmente que o camarada seria atirador mas também não é nada absurdo podia comprar uma G2C né uma G2C lá de 3, 4 mil reais e podia comprar uma outra arma qualquer um 22 um 70 22 aí de 2 mil que por sinal eu tenho um não está aqui mas eu tenho um então você resolveria esse problema aí com 6 mil reais que é o equivalente a um revólver aí ou uma pistola nem uma pistola compra mais que 6 mil reais você compraria duas armas com 6 mil reais e poderia requerer seu porte aí de uma arma curta ou um revólver e uma arma longa aí um calibre 22 aí para atirar em latinha 150 metros aí quem tiver de mira aberta 200 metros aí com talvez com a ajuda de uma luneta quem tiver um clube com uma pista dessa que por sinal está bom de Recife ter uns clubes com as pistas com as pistas mais longas porque meu Deus do céu se eu não me engano se eu não me engano a pista mais longa que tem aqui em Recife é ali do 45 que por sinal eu sou sócio adoro o clube mas são 50 metros só e é um clube tipo stand você não se movimenta ali durante a pista na pista como ocorre lá no clube que eu gosto muito de ir do CTTPE de meu querido neto né então eu gosto de montar aquelas pistas ali com um tiro ou dois em cada alvo e andar de um lugar para outro o que não dá para fazer num clube num clube indoor onde você fica numa baia e é assim o 45 é assim o Recife Pista ou Zona Sul e Zona Norte sou sócio dos dois é assim no clube acervo que eu fui esses dias visitar mas não é assim lá no CTTPE que é que é pista aberta então eu prefiro os clubes de pista aberta Recife está precisando de um clube de pista outdoor de pista aberta aí com uns 300, 400 metros 500 metros para ver se incentiva a gente a comprar uns fuzis melhores e uns equipamentos de precisão aí para ver se a gente consegue acertar uma latinha aí a 500 metros 400 metros enfim mas por que que eu vim para essa conversa ah sim para a questão do porte então o porte de arma estaria resolvido com o PLT3723 teria que esperar 5 anos sim 5 anos no mundo do tiro é muito não não é por que por que o craft é emitido com validade de 10 anos pronto então é o dobro do tempo segundo a compra de uma arma por mais rápida que seja é no mínimo um ano no mínimo um ano e se for recarregar para comprar matriz e tudo é um ano e meio a dois para você ter a arma e os equipamentos de recarga então 5 anos é muito tempo não a GT que hoje são 3 anos passaria para o craft que são 10 então é chororo tinha muita gente que ia conseguir o craft imediatamente o porte o porte de arma imediatamente tinha e daí qual o problema por que que um direito não pode ser garantido para algumas pessoas que começaram antes e os outros até que se consiga adquirir aquele direito é não não podem esperar como é o caso por exemplo ó sou advogado advogo muito nisso aí fazer mexer aqui advogo muito nessa área aí a aposentadoria enquanto a pessoa não adquirir os requisitos necessários para a condição de aposentado ele não tem direito a aposentadoria ele só tem uma expectativa de direito enquanto ele não conseguir idade e tempo ele não não é aposentado ele não tem direito a aposentadoria a lei pode mudar e garantir e obrigar que ele trabalhe mais um ano mais dois mais três pode haver uma reforma previdenciária como houve há pouco tempo atrás onde se impôs mais dois anos e três anos aí de de carência para poder se requerer a aposentadoria foi bom? não foi ruim? também não a população está tendo uma longevidade maior dois, três anos de trabalho trabalho nunca fermou ninguém trabalhar e estudar é igual como diz Zeca Pagodinho canja de galinha nunca fermou ninguém não tem problema nenhum trabalhar mais um ano mais dois salvo condições especialíssimas o camarada tem um trabalho braçal lá no sol quente aí realmente eu já trabalhei em usina sei muito bem não fui cortar cana mas sei muito bem o sacrifício que é você trabalhar por exemplo no corte de cana é uma atividade pesada extremamente insalubre extremamente degenerativa mas são casos especiais a lei prevê casos especiais também para trabalhador rural por exemplo então mas isso não é a população não é a maior parte da população e são nichos da população que precisam de condições especiais para garantir direitos em razão de uma atividade especial que exerceu então quem começou a atividade de tiro antes vai ser beneficiado obviamente pelo decurso de tempo que já transcorreu anteriormente quem se a lei determinou determinava 5 anos para aquisição do direito de porte então quem está mais próximo ia conseguir quem não tivesse quem estivesse um pouco mais distante ia ter que esperar um pouco mais para conseguir o direito e qual é o problema alguém está com pressa o tempo para quem para quem não morreu o tempo vai passar tranquilamente então então como eu disse aqui é mais um benefício que o PL3723 como veio da câmara iria garantir aos atiradores que seria o porte de arma para quem tivesse transcorrido 5 anos desde o primeiro CR e tivesse duas armas apostiladas no acervo poderia ser duas Shadow 2 de 25 mil reais 30 mil reais poderia e daí poderia ser uma G2C e um 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 7022 poderia 6 mil reais ia comprar não tem problema nenhum a lei não disse qual era a arma disse duas armas no acervo sendo obviamente uma curta que eu já mostrei a vocês diz o que é uma arma curta uma pistola arma curta que pode ser municiada com manuseada apenas com a mão essa é uma PT 92 Inox linda essa arma comprei porque achei bonito então poderia ser uma dessas poderia poderia ser uma pistola poderia poderia ser um revolver poderia não tem problema nenhum poderia ser a mais barata de todas poderia poderia a mais barata de todas aquela só para dizer que tem poderia né poderia e poderia ser uma arma longa poderia ele não disse que são duas armas curtas ou duas ele diz que tem que ter duas armas e obviamente para ser para portar uma tem que ser curta isso é o que diz vamos para a frente aqui ver o que é que acontece na hipótese de um atirador desportivo não ó aí ele diz aqui o comando do exército poderá anualmente solicitar a apresentação de comprovante de atividade desportiva em 30 dias de sua realização para fins de comprovação do atendimento aos requisitos de validade do porte a que se refere o CAPT na hipótese de o atirador desportivo não atender a solicitação que se refere o parágrafo segundo desse artigo o comando do exército comunicará a polícia federal a inatividade desportiva do atirador para fins de revogação ou negativação de renovação de porte que trata esse artigo é óbvio o porte para o atirador seria para seria porque não foi aprovado ainda ou pretensamente será para garantir o acervo para a segurança do acervo e o acervo para para que você garante o acervo no quando no deslocamento entre provas e competições de sua casa até o local da prova e o retorno se você não está fazendo a prática do esporte não está indo ao clube não tem necessidade obviamente de garantir a segurança do acervo então o que é que o exército faria pediria uma relação de habitualidade ao clube onde a pessoa é vinculada para saber se ele está indo ou não ah não está indo não está exercendo atividade de atirador não tem problema comunica à polícia federal para caçar o porte ou para não renovar mas se for o caso então o porte é para garantia do acervo de tiro para a prática desportiva e não um porte para defesa pessoal esse porte para defesa pessoal é um porte que se pode pedir lá na polícia federal e eu vou fazer um vídeo depois para explicar as hipóteses é um direito bem restrito porém é possível sim conseguir o porte de arma de fogo para defesa pessoal é diferente do porte para a segurança do acervo que no fim no fim né é outro caminho que se leva a Roma no fim é estar armado com arma de fogo tanto registrada pelo SIGMA quanto pelo SINARME basta que preencha as condições seja as condições para o porte de defesa pessoal requeridas lá pela polícia federal seja as condições requeridas para a prática desportiva de tiro e aí pode-se utilizar inclusive qualquer arma curta do acervo da polícia federal quanto do acervo de tiro lá pela polícia federal se pode ter é interessante na época na era petista se podia ter seis armas seis armas Bolsonaro começou com as seis armas depois a esquerda exigiu que fosse alterada para quatro armas e mesmo assim estão dizendo que é muita arma para se ter lá na no acervo da polícia federal para posse para posse e obviamente para os que conseguirem porte devem usar o acervo lá da polícia federal então na época do PT podia-se ter seis armas e hoje só se pode quatro querendo reduzir ainda é uma coisa que não dá para entender essa turma do PT mas tá bom vamos para frente vamos para frente que se não vai de um jeito vai de outro o importante é ir aí ele diz aqui a partir do artigo 21J ele fala de colecionamento colecionamento tem a finalidade de preservar divulgar o PCE o colecionador de PCE PCE produto controlado pelo exército já disse antes tem por finalidade preservar e divulgar o patrimônio material histórico no que se refere a armas munições viaturas militares e outros PCE e colaborar com a preservação do patrimônio cultural brasileiro nos termos estabelecidos no artigo 215 216 lá da constituição federal né aí ele diz vem aqui e diz a coleção de PCE poderá ser constituída o que é que o colecionador de PCE poderá ter armas de fogo material bélico listado pelo comando de exército viaturas militares que eu acho muito legal isso quem conseguir realmente é um sortudo até porque é caro precisa de espaço e o exército realmente tem muitos carros que merecem ser preservados e numa coleção particular deve ficar fantástico parte de armas acessórias isso que eu estou lendo seu inciso parte de armas acessórias ou munições em quantidade compatível com a segurança do local de guarda e de sua coleção claro né você não vai querer ter por exemplo caminhões na garagem do seu prédio caminhão do exército na garagem do seu prédio tem que ter um galpão pra isso pra aquilo você não vai querer ter metralhadoras por mais que sejam obsoletas com mais de 30 anos como exige a lei você não vai querer ter na por exemplo exposto na vitrine no seu comércio lá do shop center porque enfim não é um local compatível então o exército vai fiscalizar esses locais vai ver se é compatível com a finalidade e sendo obviamente vai liberar o colecionamento dessas armas e aí aí chegou o óbvio de novo que a lei sinceramente eu às vezes eu não entendo porque a lei se debruça a tanto por menor porque é uma coisa que é absurda às vezes não é permitido o colecionamento de armas longas automáticas cuja plataforma original tenha seu primeiro lote fabricado há menos de 30 anos permitindo o colecionamento das variantes posteriores de variantes posteriores da mesma plataforma base claro se a ideia é preservar o patrimônio histórico tem que ter um limite para aquilo ter passado já como item histórico se é uma coisa que está sendo comercializada hoje não tem muito valor histórico a ser preservado é proibido armas químicas biológicas antrax vai colecionar uma bomba de antrax nucleares de qualquer tipo ou modalidade é podia ser que houvesse alguma exceção aqui para alguém querer colecionar uma arma nuclear vai saber então para deixar claro que não pode ele botou aqui de qualquer tipo ou modalidade alguém poderia ter querer colecionar ou talvez uma mini ogiva nuclear não sei é proibido também armas explosivas exceto se descarregadas ou inertes em caso em que serão consideradas munição para colecionamento também vai ver que alguém queira colecionar granada de mão morteira essas coisas aquelas da segunda guerra mas mesmo assim pode desde que seja 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 descarregado ou seja inerte inerte é que é incapaz de deflagrar os museus os museus poderão ser poderão ter armas de fogo para colecionamento inclusive aquelas o colecionador registrado por ocasião da entrada de vigência dessa lei possui armas e seus acervos em desacordo veja bem o artigo 21O cria aqui uma anistia ó mais um benefício o colecionador já registrado por ocasião da entrada em vigor desta lei que possui arma em seu acervo em desacordo com os incisos 1 e 2 meu Deus do céu 1 inciso 1 cadê? inciso 1 em desacordo com os incisos 1 e 3 do capto do 21N desta lei terá sua propriedade ó falou de novo em propriedade aqui ó 21N é o que não é permitido veja bem ele diz que o 21N inciso 1 e 3 se o camarada já tiver quando a lei entrar em vigor terá sua propriedade garantida vamos ver aqui o que é que diz o 21 21N inciso 1 armas longas cuja a plataforma original tenha seu primeiro lote fabricado há menos de 30 anos permitido o colecionamento de variantes posteriores da mesma plataforma base então se por acaso alguém conseguiu apostilar no acervo de colecionador uma metralhadora com menos de 30 anos se ela já tiver apostilada e esse PL tivesse sido aprovado essa arma mesmo que tivesse menos de 30 anos ainda assim seria mantida no acervo de coleção isso é o inciso primeiro o inciso terceiro é o que fala de armas explosivas exceto se descarregadas e inertes caso em que serão consideradas munições para colecionamento bem se o colecionador tivesse conseguido apostilar no acervo de coleção explosivos explosivos e esse PL tivesse sido aprovado esses explosivos seriam mantidos no acervo de coleção e ainda estão dizendo que esse negócio é ruim ou seja a vedação a proibição seria dali pra frente dali pra frente ninguém poderia colecionar armas com menos de 30 anos armas químicas biológicas nucleares e explosivas e as explosivas ainda assim se tivessem inertes ou descarregadas poderiam 21P deixa claro aqui o óbvio enfim a lei às vezes é óbvia mas tem que escrever porque parece que tem gente que se não escrever não consegue ligar com B é vedado vedado é proibido a realização de tiro com armas de fogo do acervo de coleção exceto para a realização de eventos específicos ou de testes eventualmente necessários para manutenção e seu reparo querido se a arma de coleção é para preservação do acervo da história daquela arma se você vai atirar com a arma você vai estragar então aquela arma não se presta para a coleção ela ela não deve ser colocada no acervo de coleção se você quer atirar nada impede que você pegue e coloque no acervo de tiro ou no acervo de caça o que não dá é para você pegar uma arma e colocar no acervo de coleção e depois querer atirar com ela entendeu então se você quer atirar coloque no acervo de tiro não há impedimento com relação a isso quer atirar com a arma tiro caça quer colecionar quer manter o patrimônio quer guardar para o efeito histórico para fins de exposição então obviamente não deve atirar porque se você atirar vai estragar e pode ser que nem peça mais tenha tenha que mandar fazer e aí deixa de ser original isso é óbvio enfim é uma coisa que não dá para entender a lei é tão clara que parece que a autorização para aquisição de munição para realização de eventos será concedida por entidade por concedida por entidade organizadora ou seja se você quiser fazer um treinamento com aquela arma ou exposição alguma coisa tem que pedir autorização por que? porque tem que tem que manter o a originalidade da arma vamos lá vamos para o próximo aqui outra outra vedação não é permitida a alteração das características originais da arma objeto de coleção lógico não poderia ser diferente se a ideia é preservar o patrimônio histórico representado por aquela arma que foi lá da primeira guerra mundial que foi um protótipo que foi um projeto com 10 unidades 100 unidades que tem um valor histórico logicamente isso daqui não precisa nem estar escrito pessoal essa arma minha aqui mais uma vez eu comprei ela ela não tem história nenhuma é de ontem é de hoje está sendo feita atualmente se der um risquinho nela essa arma eu tenho ciúme dela eu comprei só porque ela é bonita não comprei por nada além disso eu comprei porque eu acho ela bonita um risquinho que dá eu já fico triste então diferente por exemplo diferente por exemplo dessa outra arma aqui como vocês veem eu atiro com ela com frequência essa é feita para uso e eu quero é que ela atire não me importa se ela vai estar com risquinho muito pelo contrário eu acho até bonita que ela tem esses risquinhos mesmo porque é da história dela se ela não tivesse risco eu não teria usado ela estava guardada e eu uso então ela tem que ter história ela tem que ter um riscadinho aqui um amassadinho acolá o carregador tem que ter umas pancadinhas de quando cai no chão é a história dela a história de uso dessa arma uma arma de coleção e aí eu vou voltar uma arma de coleção ela tem que preservar o valor histórico e não o valor que foi utilizado na época e não ser utilizado até quando não é sendo utilizado até agora porque aí você acaba com a história que ela carrega até aquele momento então as armas as armas de coleção elas tem que ter tem que ser manter as características originais se você quebrar uma peça uma trava um parafuso deixou por mais se substitua deixou de ser original a partir do artigo 21 o passa o projeto a tratar especificamente das atividades de tiro desportivo ó a atividade de tiro será regulamentada perante o comando do exército são consideradas entidades de tiro os clubes associações federações ligas esportivas as confederações que promovam atividades regulares registradas perante o comando do exército nos termos do parágrafo primeiro ó vamos lá o tiro desportivo ó para efeito para efeitos desta lei o tiro desportivo é esportivo é enquadrado no disposto do parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei tal de março de 1988 é vedado proibido o tiro desportivo utilizando munição traçante explosiva incendiária e perforante com características anti-blindagens com núcleo inteiramente constituído de material de alta dureza alta densidade e dureza meus queridos isso é outra coisa óbvia que eu sinceramente é porque a lei tem que às vezes descer a níveis que fica difícil de entender o tiro desportivo tem a finalidade de atirar o mais rápido possível com a maior precisão possível em papel em alvos metálicos em silhuetas humanoides de papel pra que danado pra que danado alguém vai querer munição traçante explosiva incendiária perfurante anti-blindagem com núcleo constituído por material de alta densidade e dureza pra atirar numa folha de papel é incompatível isso isso daqui é munição pra guerra munição traçante à noite pra você facilitar o alvo que inclusive há controvérsia porque à medida que você vê pra onde a munição vai o seu inimigo vê também de onde a munição vem e você se torna um alvo fácil então a munição traçante é altamente controversa explosivas é você vai querer atirar uma granada numa casa mata num sei lá o que então não tem sentido isso num clube de tiro perfurantes com característica anti-blindagem o máximo que se tem num clube de tiro é um carro velho cheio de buraco de bala pra ver qual é o comportamento balístico o que é que acontece se por acaso se atirar com uma pistola 380 ou 9mm se consegue atravessar uma lata de um carro ou se a trajetória se mantém mais ou menos reta e linha é só pra matar a curiosidade mesmo ninguém atira em carro blindado primeiro que ninguém bota carro ou talvez vidro vidro blindado vencido alguém consiga é apenas isso então não há necessidade desse tipo de munição numa prova de tiro ó é proibido também armas longas raiadas com calibre superior a 5.558 sinceramente desconheço armas automáticas de qualquer tipo isso eu já expliquei no começo a diferença de uma arma semi-automática para uma arma automática é muito simples vou explicar mais uma vez pra quem não viu no começo tirar o carregador aqui pra facilitar a arma semi-automática exige a necessidade de acionamento do gatilho para cada tiro então você atira os gases provenientes da explosão fazem ciclar o ferrulho que é esse movimento aqui coloca uma nova munição na câmera tem que voltar o gatilho um pouco e dar o próximo tiro e aí cicla faz de novo o movimento de colocar uma nova munição na câmera para o próximo tiro isso é uma arma semi-automática uma arma automática não há necessidade de movimentar o dedo aqui no gatilho acionar o gatilho só há necessidade a primeira vez aciona o gatilho uma vez e segura e a arma automaticamente a cada ciclo vai realizar um disparo cada ciclo desse sem movimentar o dedo sem apertar o gatilho cada ciclo vai acionar vai causar um disparo por que é que as armas automáticas são proibidas no tiro desportivo muito simples no tiro desportivo e para os civis muito simples porque quando a arma é semi-automática cada tiro dá tempo de se fazer avisada e tentar precisar o tiro no alvo e quando a arma é automática em razão da ciclagem muito rápida dos disparos há uma perda de precisão no alvo causando possibilidade de danos colaterais inclusive a vítimas a terceiros então as armas automáticas elas são vedadas no Brasil para o civil permanecendo apenas com para as forças militares e auxiliares e aí vem aquela vedação aqui e para os acervos de coleção é possível ter uma arma automática desde que tenha mais de 30 anos no acervo de coleção mas essas armas como eu disse não atiram e como eu disse aqui no inciso sexto existe ó armas longas raiadas semiautomáticas executadas parágrafo primeiro o calibre 223 o calibre 223 que é o remiton ou o equivalente que é o equivalente é o 556 por 45 e o 308 em chester e o 762 por 51 nato eu não tenho esse calibre terei é eles só passam que são calibres restritos eles só passam a ser permitidos só passam a ser permitidos para os atiradores que tivessem que tiverem mais de 5 anos de CR desde o primeiro registro então é uma limitação como eu disse vencível passados 5 anos tem acesso a esses calibres os calibres permitidos serão calibres considerados como calibres permitidos aqueles que possuem as seguintes características cuja munição comum tenha saída no proveito de energia igual ou inferior a prevista no parágrafo segundo do artigo 21 que é aquela de 1660 joules 2 calibre .30 ou 762 por 33 calibre permitidos .30 9mm aí tem as variantes 9 por 17 9 por 19 e 9 por 21 o 38 fica permitido o 40 fica permitido o 45 fica permitido o 44 magno fica permitido e ainda deixa aqui uma deixa aqui uma ressalva no parágrafo primeiro do artigo 21w o comando do exército poderá ampliar a lista de calibres referidos neste artigo de acordo com a criação de novas modalidades esportivas então pessoal fica o 30 permitido o 9 permitido o 38 40 45 44 magno permitidos o 556 por 45 e o equivalente .223 o 76251 e o equivalente 308 a partir do 5º ano de CR exato que é o que diz aqui o parágrafo segundo do mesmo artigo 21w o atirador com exceção do menor de 21 anos outro direito que ficará garantido hoje são 25 anos artigo 21x o atirador com exceção do menor de 21 anos 21 anos para baixo não pode 21 anos para cima pode hoje são 25 anos iria diminuir 4 anos poderá adquirir armas munições e seus insumos equipamentos para recarga máquina de recarga matrizes coquilhas miras metálicas optrônicas para uso exclusivo de atividade de tiro desportivo na forma prevista nesta lei o ciclo de munição a cada 12 meses ó e aí começa outros benefícios que não atingem diretamente os atiradores desportivos mas com certeza beneficiaria centenas de milhares de pessoas que são as categorias funcionais que tem armas e aí lá vamos nós policiais bombeiros juízes promotores se eu não me engano oficiais de justiça agora já tem defensores públicos nós advogados aqui não né os defensores que faz a mesma coisa que a gente tem que ser advogado para ser defensor eles podem nós não né eita então todo esse pessoal que tem arma funcional poderia passar a usar essas armas no tiro desportivo não haveria seria retirado desse impedimento por quê? porque essas armas funcionais elas não estão no acervo do sigmo elas estão no acervo do sinarme mas poderiam passar a ser utilizadas para o tiro desportivo vamos lá deixa eu achar aqui de novo o artigo 6 o artigo é porque não está aqui deixa eu achar aqui no celular o artigo 6 é isso os profissionais isso é o artigo 21 21Y do projeto 3723 Os profissionais referidos no inciso 1, 2, 3, 4, 5, desculpe, 1, 2, 3, 5, 6 e 11 do caput do artigo 6º que possuem armas legalmente registradas no acervo de cidadão poderão utilizá-las para a prática do tiro desportivo. Vamos ver aqui quem são esses aqui. Artigo 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional salvo para os casos previstos na legislação própria para Artigo inciso 1 aqui do PL 3723, esse vai poder usar arma funcional para o tiro. Integrantes das forças armadas, inciso 2, esse também vai poder. Os integrantes de órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal As forças nacional de segurança pública, enfim, e as forças... Eu vou ter que voltar na Constituição, depois eu volto aqui, mas vamos aqui. O terceiro... O terceiro é os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e municípios com mais de 500 mil habitantes nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Os guardas municipais. Aí o quinto... Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete e Segurança Institucional da Presidência da República. E o nono... Não, o décimo primeiro... Os tribunais dos poderes judiciários descritos no artigo 92 da Constituição e os ministérios públicos da União e dos estados para uso exclusivo dos servidores de seus quadros quadros pessoais que efetivamente esterem no exercício função de segurança na forma do regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ. Ou seja... Vamos revisar aqui... Integrantes das Forças Armadas, integrantes das guardas municipais, agentes da ABIN, agentes do Departamento de Segurança e de Gabinete Institucional da Presidência, Ministério Público e Judiciário e os das Forças Armadas. Esses poderiam usar suas armas institucionais para a prática do tiro desportivo, o que hoje não são permitidos. O inciso segundo inclui Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros. Todos esses poderiam usar suas armas institucionais para a prática do tiro desportivo. Apostilamento de caçador. Bem, as restrições seguem as mesmas, tanto de fuzil com energia superior a 1.660 joules para atiradores com mais de 5 anos, as restrições com relação à munição continuam as mesmas, não pode traçante, incendiária, perfurante, blindagem. As armas do acervo de tiro podem ser usadas para caça e as armas de caça para tiro. Vantagem. Vantagem que não tinha. Os acessórios que melhoram a pontaria, miras optrônicas e tal, passariam a ser permitidas. Inclusive, podendo levar mais de um desses equipamentos. Ficando restrito aqui, aquela mira laser, infravermelho, visão noturna e visores termais, ativos e passivos. Isso daí só seria permitido com autorização. E tem aqui, no artigo 21 AG, que esse é a cereja do bolo, apesar de eu já ter falado antes, mas fica positivado. Os CACs poderão adquirir para seu acervo armas, peças sobre-excelentes e acessórios. Os atiradores e caçadores, além dos materiais previstos no capo deste artigo, poderão adquirir máquinas de recarga. Para quem não viu ainda, isso é uma máquina de recarga. Essa é uma Hornet Lock and Load progressiva. Máquinas de recarga. Suas matrizes, já mostrei aqui, matrizes, são essas pecinhas, que são os moldes de cada projétil. Então poderão adquirir máquinas de recarga, suas matrizes, seus acessórios, os insumos utilizados nas referidas atividades. Aí, parágrafo segundo. A aquisição, a aquisição que se refere, o caput deste artigo, será, poderá, pode ocorrer por meio de importação. Sabe aquela máquina de 300 dólares que você, quando chega aqui, custa 15 mil reais? Você poderá por meio de importação. Basta comprar, pagar o frete, pagar o imposto e a sua. Na indústria nacional, sem precisar pedir autorização. No comércio, de particular, hoje não pode. Se eu quiser me desfazer de alguma coisa no meu acervo, eu tenho que pedir autorização ao exército para vender. E quem for comprar, tem que pedir autorização para comprar. De atirador desportivo, de colecionador ou de caçador. Alienação promovida pelas Forças Armadas e Auxiliares. Ou seja, eu posso comprar um equipamento das Forças Armadas. Em leilão, por doação, por herança, por ocasião de renúncia de herdeiros. Ou seja, hoje é um problema. Se por acaso um atirador morre e não tiver um outro atirador na família, esses bens têm que ser praticamente vendidos com urgência, porque são bens de uso restrito. São PCS, produtos controlados pelo exército. E para se ter a posse desses bens, é necessário ter CR. Então, quem não tiver CR, não pode manter esses bens. E com o PL 3723, abriria a possibilidade aqui de aquisição por meio de herança, por legado, por renúncia de herdeiros. Ou seja, facilitaria a vida. É assegurada aos CACs a importação de armas de fogo nos seguintes termos. A hipótese de aquisição por meio de importação deverá ser precedida de autorização do comando do exército. Isso é muito simples. Basta fazer um pedido ao comando do exército com o certificado para aquisição de um certificado de importação. Você faz o processinho, justifica lá porque quer, manda e eles pagam uma taxinha de 20 e poucos reais, 25 reais. Com 30 dias, 40 dias, você recebe o certificado de importação em sua casa para poder comprar legalmente o seu PCE. Os CACs poderão requerer o cancelamento da autorização de importação perante ao comando do exército. Ou basta nem comprar. O fato de ter autorização não quer dizer que você é obrigado a exercer esse direito. Você pode simplesmente pedir... Inclusive, tem validade de dois anos. Você pode pedir autorização e esperar até dois anos para fazer essa compra. Agora, só pode ser utilizada uma vez, apesar de você poder pedir autorização de compra para mais de um PCE na mesma guia, mas essa guia só pode ser utilizada uma vez. Por exemplo, você está na dúvida se vai comprar a Glock... Se bem que Glock está tão barato hoje aqui... Mas a Shadow 2, ou a Girsan, ou a... Qual é a outra, meu Deus? A Massada, ou sei lá qualquer outra. A Desert Eagle aí, ó. Então, você pode pedir autorização de todas elas. Tem dois anos de validade. E aí você decide por comprar quais as que você queira. Se for mais de um, é ótimo. Se estiver na sua certificada de importação, é excelente. Se não, você compra só a que você quer. Usa aquela guia. E aquela guia, obviamente, não vai servir para comprar as que você não comprou na mesma ocasião. Se quiser de novo, vai ter que pedir uma nova autorização. Mas também, como eu disse, isso não é um processo difícil. Basta mandar para lá, pagar uma taxinha e... Um mês, um mês e pouco, você recebe o documento em casa. Inclusive, eu já fiz isso. E recebe mesmo. Não é permitido a importação para comercialização e venda. Sob pena de cancelamento do CR, perdimento de armas e tudo mais. O parágrafo 6º desse mesmo artigo 21 AG determina que os CACs podem realizar transferência de armas e de máquina de recarga para terceiro, desde que esses tenham autorização legal para o seu recebimento. Ou seja, um CAC pode transferir para outro CAC armas e máquinas de recarga. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Deixa... Consolida um direito que, inclusive, já é assim. Outra coisa aqui, ó. Outra referência ao que hoje não é. Veja bem, no artigo 21 AJ do PL 3723, que já deveria ter sido aprovado. Veja como é a hermenêutica jurídica e como isso vai melhorando o direito da gente. Como eu disse anteriormente, armas hoje não são propriedades. Você compra, você paga, você recebe. Mas não é sua, é do Estado, porque é uma concessão. Mas o artigo 21 AJ do PL 3723 diz o seguinte. As instituições desportivas de tiro e caça, bem como os instrutores e examinadores de tiro, são responsáveis pela disseminação da cultura das regras de segurança no uso, no manuseio, no porte de arma de fogo dentro e fora do estande de tiro ou do local de caça e devem zelar pela aplicação cuidadosa destes princípios. Isso tudo é óbvio. Quero chegar nesse ponto aqui agora. Inclusive orientar os proprietários de armamentos sobre as consequências do uso indevido de armas de fogo. Pessoal, isso para um advogado é mel. Porque quando a lei passa a tratar os possuidores de armas de fogo como proprietários de armas de fogo, abrem margem para esse tipo de discussão. E isso implica dizer que não é uma lei, uma determinação ou uma lei que venha posteriormente que determine o recolhimento das armas. Isso seria expropriação e é vedado pela Constituição. Ninguém pode ser expropriado dos seus bens sem a devida indenização. Hoje a indenização é essa que vocês conhecem lá da Polícia Federal. R$100,00 por arma curta e R$300,00 por arma longa. Ou seja... Ou seja... André fazendo uma perda para André. Ou seja... A pessoa não estaria sujeita a ter que aceitar uma indenização de apenas R$100,00 ou R$300,00 como indenização por uma arma. Porque não seria só uma mera concessão do Estado. Mas sim, agora, tratando-se de uma propriedade. Como deve ser. A pessoa comprou, pagou, é seu. Então, o que é que acontece? Esse artigo 21, Jorge, é a terceira referência, como eu fiz menção aqui na live, do texto do PL3S 3723, de que a lei trataria as armas como uma propriedade do atirador. O artigo 21 AK cria uma anistia pelos próximos dois anos. Eu vou ler também. Mais outro direito garantido pelo PL3S 3723, que veio da Câmara. Os cargos e as entidades referidas no parágrafo primeiro do artigo 21C desta lei terão prazo de dois anos, dois anos, contados da publicação desta lei para, de boa fé, registrar no seu CR as máquinas de recarga que não estejam devidamente regularizadas. E aí eu confesso que eu fiquei numa dúvida com relação a isso. Porque anteriormente, no texto legal, diz que as máquinas de recarga não seriam mais passíveis de registro no CR. E agora ele diz que ele dá uma anistia de dois anos pra registrar as máquinas de recarga, as matrizes de recarga e os acessórios integrantes das máquinas de recarga. Bem, essa parte são as incoerências da lei que, enfim, ou eu não entendi, né, ou eu não entendi, ou realmente a lei ficou contraditória nesse ponto quando diz que a máquina de recarga e as matrizes não seriam passíveis de autorização e de registro. E agora ele diz que tem dois anos para uma anistia de... uma anistia de... para registro. Deixa eu ver aqui mais. De cinco e de seis. Ó, as matrizes de recarga e acessórios integrantes da máquina de recarga e o projeto de ponta simples não expansiva ou encamisado de uso comum para... não são considerados PCEs, razão pela qual não estão submetidas ao prazo que... Ah, sim, tá tudo bem. Vamos aqui ler de novo. Teria dois anos para registrar os PCEs. Aí no parágrafo primeiro ele diz as matrizes de recarga, os acessórios integrantes das máquinas de recarga e os projetos de ponta simples não expansiva... não tem aqui... não tem... tem, enfim... Deixa eu mostrar aqui a vocês... Ó, deixa eu ver se dá para ouvir. Projétil de ponta simples, ela é ogival e projétil de ponta oca expansivo. Essa daqui, ela sofre deformação com o impacto. Essa daqui, também sofre deformação, mas por conta do formato, ela se expande e aumenta o diâmetro. Essa daqui, como é só... é utilizada no tiro, é a mais comum, a mais barata, não seria necessário apostilar. E essa daqui... não seria necessário qualquer tipo de apostilamento de isenção, de prazo para isenção, para anistia. E essa daqui, seria necessário dizer quantas munições dessa cada atirador teria. Então, só para mostrar a vocês aí mais um benefício. É... Bem, aí começam as disposições transitórias, que... que a esquerda realmente chiou muito, principalmente por meio daquele senador Contarato lá, que ele... as penas aumentaram bastante, né? Eu acho que nenhum CAC tem nenhuma objeção com relação ao aumento de pena. A gente anda com... no que determina a lei. Então, se a pena for de prisão perpétua, for de... fuzilamento em praça pública, for de tortura, for de... incendiamento... como é que chama? Incineramento em cima da ponte, de qualquer ponte de Recife aqui, que tem muitas, ninguém vai se preocupar, né? Nenhum CAC vai ir. Porque quando a gente bota uma arma no carro, a gente leva todos os documentos legais, o CRAF, o registro, o CR, a guia de trânsito, leva até o que não deve, é coisa até demais, anda com o que não precisa, justamente para não... não sofrer nenhum tipo de arbitrariedade e andar dentro da legalidade. Então... Mas a esquerda tem muito cuidado aí com os garotos deles que andam com fuzis e submetralhadoras ostensivamente, como... em cima de motos, de garupa, como atiradores de precisão em cima dos morros. Então, o senador Contarato, ele realmente, ele tem o cuidado em não majorar a pena desses garotos aí que não causam nenhum tipo de mal à sociedade, só querem fazer o tráfico dele lá e se matar entre as facções, mas para a sociedade civil organizada e ordem eles não fazem nenhum problema. Então, o senador não concorda com o aumento de pena e obstaculou a aprovação desse projeto. Como vocês puderam ver, dessa leitura praticamente extensiva do PL 3723, como veio da câmera, a minha posição é muito simples, sinceramente, eu não vi nenhum nenhuma restrição de direito senão a questão do acesso a armas de calibre restrito que precisariam passar, ter cinco anos de exercício do CR desde a primeira concessão, isso é irrelevante, em nada pioraria a situação do CAC e nada teria problema passar, como eu disse, porque a aquisição de uma arma leva praticamente dois anos, cinco anos, dá tempo de comprar duas armas enquanto espera a terceira, até porque também o pedido de autorização de compra demora dois anos, então, você pode pedir autorização de compra e esperar dois anos, ou seja, nada, e nada prejudica, de tudo que foi garantido aqui, o que prejudicaria era um aumento das penas, que para nós não faz a menor diferença, e só passar a ter acesso a calibres restritos, que são os de 1660 joules para cima, ou do 556 para cima, 556, 223, Hamilton para cima, a partir do quinto ano, o resto, em tudo iria baratear o acesso a equipamentos e só facilitaria a vida do CAC. Eu defendo que o PL 3723 deveria ter sido colocado a votação como veio da Câmara, a esquerda foi contra isso, porque naquele momento eles sabiam que iriam perder, muito provavelmente, se não teriam sido a favor, como estão sendo a favor agora, porque provavelmente entendem que tem mais votos para que o projeto não passe, e é por isso que está havendo tanta costura, eu acredito, por parte do senador Marcos Duval, e é isso que tem que ser feito, mas, se esse PL 3723 tivesse sido aprovado como veio da Câmara, já teria garantido todos esses direitos para nós, porte e arma, importação de matrizes, importação de máquinas de recarga, lunetas, extinção da guia de trânsito com anotação no CRAF, CRAF de 10 anos, porte de arma para quem tivesse duas armas com 5 anos de ICR e tantos outros direitos que eu li aqui, isso já teria sido resolvido, e outras questões poderiam ser alterações pontuais, né, então, minha posição é clara com relação a isso, defendo que o PL 3723 deveria ter sido colocada a votação, como, inclusive, o senador Davi Alcolumbre, propôs ao senador Marcos Duval se ele queria ter, colocar em votação o texto original e ele refluiu no sentido de que não queria. Então, pessoal, era essa a análise que eu queria fazer do PL 3723, eu sei que, que, enfim, é uma matéria preclusa, porque, obviamente, esse texto não será colocado em votação, mas eu gostaria de dar a minha opinião, porque eu acho importante, e também para apresentar todos esses equipamentos aí para os que não não têm conhecimento do que é os equipamentos que o atirador esportivo, minimamente, eu tenho alguns, existe, o tiro esportivo é o mundo, e eu só tenho uma pequena fração dele do que eu, nem todos os que eu necessito tem, são, a indústria nacional, ela não é tão extensiva com relação aos acessórios, a Taurus é uma excelente armaria, armeria, uma excelente fábrica, mas ela é muito precária em acessórios, e as poucas indústrias que tem, elas fabricam coisas bem específicas, e principalmente em materiais não controlados, basta dizer que na Paraíba tinha uma indústria que fazia a máquina de recarga Selgon, e eu acredito até que fechou, ou talvez faça por encomenda, não sei, de fim levou, procurei no site deles aí, na época de comprar, não comprei, a recarga Mati, que é uma indústria também que faz máquina de recarga muito antiga, mas agora que eles lançaram uma máquina progressiva, e as matrizes deles também são bem específicas, tem a Dr. Feeder agora, que está fazendo alguma máquina lá, uma torrent, se eu não me engano, tem uma outra JL, uma azulzinha com preto, enfim, nem sei, enfim, tem meia dúzia de fábricas de máquinas de recarga, e as máquinas são o primeiro dos acessórios que o guardiador precisa, porque daí para frente precisa de gabaritos, de matrizes, de shell plates, de parafusozinho que quebra, enfim, precisa de milhares de coisas que são necessárias no tiro desportivo, para que seja barateado, e que a gente não fique à mercê somente da indústria, basta dizer também que depois dessa pandemia, o tiro desportivo sofreu um leve, um grande abalo com o fornecimento de insumos, eu praticamente fiquei sem espoletas, é tanto que quando voltou às vendas, eu comprei uma quantidade que talvez passe dois ou três anos e não acabe, tanto espoleta quanto pólvora, justamente prevendo a impossibilidade de comprar mais na frente. então, esse vídeo tem essa finalidade de apresentar o projeto de lei e alguns dos equipamentos, era isso que eu queria trazer para hoje e e respondendo a pergunta aqui de meu grande amigo André, André, menores não são permitidos a tirar mesmo quando acompanhado dos pais, mas se for com uma autorização judicial e aí meu amigo me procure que a gente resolve isso, como você sabe eu sou advogado, né, com autorização judicial, aí sim você pode é, você pode deixar seus filhos atirarem, né, o que é muito importante, se eu tivesse filho, certamente levaria o clube e certamente deixaria atirar, né, ninguém pode, ninguém tem mais cuidado com os filhos do que senão os pais, e por esse motivo se o pai entende que os filhos já tem a capacidade de manusear uma arma de fogo, então, certamente deve ter, e os pais são responsáveis pelas crias, espero ter respondido sua pergunta, é a única pergunta que tem aqui no, no chat, deixa eu ver, agradecimento, vai muito entendimento da gente, tá, as abordagens do PRF é totalmente diferente da abordagem do PRF, concordo, Pedro Augusto Araújo, Pedro, de fato, Pedro, a abordagem, os policiais em si, eles, todos, todos os policiais, eles já estão entendendo o direito do cidadão, do CAC, e, são raras as exceções onde o CAC é conduzido para uma delegacia, quando possuem todos os documentos, eu já fui abordado algumas vezes, não tive problema nenhum, mostrei os documentos que pediram, CRAF, CR, Guia de Trânsito, conferiram lá os números de registro das armas, e foi isso, deu tudo certo, fui liberado, enfim, sem nenhum, nenhum problema, as polícias realmente estão amadurecendo e tomando conhecimento dos direitos dos CACs. deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, obrigado pelas palmas, entrou, entrou, não, foi só essa, é isso, André, como eu estou explicando, isso estava num decreto que foi revogado lá pela decisão de Rosa Weber, e aí, para que os filhos menores atirem é necessário uma autorização judicial, como eu estou explicando, se você quiser, me procure aí no privado, aí você tem meu contato, a gente entra com a ação para que seus filhos possam atirar com você. No mais, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que eu já foco três ou quatro horas de live lendo SPL 3723, espero ter esclarecido todos os direitos que nós perdemos, porque esse projeto de lei não foi votado como veio da Câmara. É isso, um abraço, vou encerrar por aqui, tchau, tchau pessoal, depois eu volto com outro assunto aí.